Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast. A duzentésima, nonagésima, nona edição do FGCast. Mal Franco falando aqui. E se você achava que o FGCast 300 ia ser épico, o 299 vai ser épico, meus amigos! Que a escolha é do mal. Com a gente hoje, ele, o Miscuzi do canal Filmes e Games, meu camarada, Leandro Valena. Que merda, cara! Onde eu fui parar meu carro nessa bosta? Que merda, mal! Que merda, mal! Que merda, mano! Eu tô inconformado, cara! E o especialista Marcelo Paradeira. Olha, eu vou fazer uma pergunta pra você, Leandro. Você morreu? Você diria que tal qual o Scott, o mal não manja? O mal não manja? O mal não manja? Doesn't know Scott. Ah não, o mal não manja, pô. O mal não manja? Muito bem, meus amigos! Antes de mais nada, se você é novo no canal Filmes e Games, a primeira coisa que você faz é se inscrever nesse canal. Desculpa, a gente tem que dizer, desculpa. Se você é novo, desculpa. Mil desculpas. Você tá entrando no pior filme. Tem 299. Você tá entrando no pior filme. Aqui embaixo tem um botão. Hoje que eu viro o meme do Michael Jackson, né? Só na pipoca, assim, né? Aqui embaixo tem um botão se inscreva. Nós temos mais 298 FGQs pra você ouvir. Tem outro botão se mate também, porque tem que ter pra ver essa merda, cara. Além disso, nós temos uma sinetinha. Se você der um peteleco na sineta, todo filme novo você recebe. Você manda a gente pra merda. Você manda a gente pra merda. Uma notificação aqui no canal. Porque acredite, nós somos um canal legal. Nós somos um canal legal, tá? Não, o canal é legal pra caralho, mas o filme é uma bosta. É divertido estar aqui com a gente, tá? O filme não é divertido também. Aí você fala assim, pô, já sou inscrito no canal. Eu já gosto dos caras. Então o que eu posso fazer pra ajudar mais ainda? Você pode pensar, pô, os caras trabalham nesse canal. Agora a FGCast é semanal. A gente tá ralando aqui pra manter uma frequência legal com vocês. E tudo que vocês veem nesse canal aqui, todos os vídeos, não só FGCast, todos os vídeos, tudo é feito por esse trio aqui, tá? A gente não tem produtora por trás. A gente não tem editor. A gente não tem empresa de bet anunciando. Tá na hora, hein, Betis? Venha anunciar aqui pra gente pedir. Não temos nada disso. O único bet que a gente tem é aquele que a gente joga na rua lá, sabe? Jogando tipo um beisebol brasileiro. Taco. Taco. Então, nós estamos aqui, único e exclusivamente por causa dessa galera que tem o nome lá em verde, aqui embaixo, tá? No chat. Então, ou do lado, depende de onde você tá vendo. Então, cara, você pode ajudar a gente sendo um membro do canal. E quem é membro do canal, além de tudo, tem os mimos, tá? Ele entra no grupo do Telegram, grupo secreto do Telegram, tá? Eles deixam comentários pra gente ler durante o programa aqui, falando o que eles acharam do filme, tá? No momento certo, Leandro, eles falam o que eles acham do filme, tá? No final do programa. O membro, ele merece. Você acha que o membro merece alguma coisa a mais do que o pessoal público? A gente tem regras. O membro pode... Não tem regra não. O membro, ele tem que saber coisas a mais. O membro pode participar da FG Cup, que já tá rolando. Participar, quem sabe, do membro de ouro em breve. O membro pode gravar aqui. O membro pode bater palco com a gente. Mas uma coisa que o membro não tem que saber é queimar a pauta do programa. Isso não se faz. Ele não tem que saber nada, não. Uma coisa importante. Porque eu acabei de ver o filme, eu postei meu áudio lá, falando que é a bosta esse filme. Alguma coisa muito importante. O membro merece saber disso. Uma coisa muito importante, o Mal, vamos falar que o Mal já deixou aqui o link da enquete. Não deixei. Já tá aqui embaixo no vídeo. Obrigado. Da enquete da FG Cup. Obrigado, Paradeira. Eu esqueci, mas você não. Então tá aí. Temos o link aqui embaixo. É importante. Eu vou dizer pra vocês que nós já passamos de 300 votos, tá? Uh! Há realmente seis filmes que, pelo ritmo, eu acho que eles já estão classificados, tá? Tem o Botafogo lá na frente, que já tá vencedor e tal. É estranho, né? Falar isso, Botafogo. Mas é esquisito. Mas tá acontecendo. O mundo está de ponta cabeça. Aí o que acontece? Ali, as duas, três últimas vagas, tem um monte de filme brigando. Então, se você é mesmo e ainda não pediu votos pro seu filme, peça. E se você não sabe do que a gente tá falando, entra e vota, tá? Os oito melhores votados vão pro mata-mata da FG Cup. A não ser o que é a FG Cup. Pesquisa aqui no canal. Já tem quatro ou cinco edições emocionantes. E a desse ano não vai ser diferente, tá? Ó, ó, ó. Tem um super chute aqui do Gustavo Domingos. Que ele colocou assim, caramba, o Lê tá mais puto que patriota na eleição. Puta, Gustavo, você nem viu, cara. Quebrar tudo! Aquele patriota na frente do caminhão não é nada comparado comigo. Eu sou o patriota na frente do caminhão com uma faca assim, ó, no para-bris, assim, ó. Alguém tem que fazer o meme. O Lê na frente do caminhão e o caminhão do lado escrito assim, Eurotrip. Vindo pra Belém, né? Destino Belém. Não, tudo menos Belém. Qualquer lugar menos Belém. E o Leonardo Barbosa Martins, que é o nosso membro já há 47 meses, gente. O cara tá quase quatro anos sendo membro da gente, bicho. Mantenha a gente no ar. Obrigado, Léo. Como vocês vão ver nos comentários, não consegui rever o filme antes do programa. E o Lê com o comentário na abertura me motivou a não rever. Léo, 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 pra senção. Deixa eu te pegar a câmera aqui, Léo, pra senção. Você vai me agradecer, cara. Nunca vi essa merda. Mas você viu uma vez na sua infância. Quando você era punheteiro também, 15 anos, perdoável, tá? Agora, velho, não perde duas horas da sua vida nisso, cara. Duas horas não. Uma hora e meia, uma hora e meia, uma hora e meia. Eu vou tirar o membro pra fora aqui, pra você ver. Mas o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Ó, já vi um filme no cinema. O Léo me deixou abalado. Vocês estão vendo que eu já tô abalado. Eu já tô abalado. Tô abalado. O programa ao vivo é complicado. O negócio é o seguinte. Você é daqueles que ouve a gente só no foninho. Você tá aí lavando sua louça. Você tá fazendo sua cristeira. Você tá caminhando na rua. Tá na academia. Você tá no trabalho. Não, no trabalho é melhor se concentrar. Mas aonde quer que você esteja ouvindo a gente. Saiba que o único lugar onde a gente ganha dinheiro é no YouTube. Então você só ajuda a gente de verdade sendo um membro do YouTube. Ou pelo menos entrando no YouTube, dando like, compartilhando, deixando um superchat. E fazendo o que o Luiz Soares fez. Deu um superchat aqui. Muito obrigado, Luiz, de 10 reais. Filme maneiro e divertido. Aquele tipo de filme que eu curtia na minha adolescência. Mas Luiz Soares, maneiro e divertido não é. Você curtir a adolescência, totalmente compreensível. Você curtir quando passou dos 25 anos, já tem probleminha. Puta, cara. Não, cara. Uma bosta. E o André Pereira... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu agradecer o superchat do Luiz Soares. Obrigado pelo superchat. Não, eu quero ler todos eles. E você está certíssimo. Próximo. Tá. O André Pereira, nosso membro, há 33 meses. Boa noite, amigos. Deixem seus likes. Compartilhem a live. O filme nem sempre é bom como o de hoje. Mas o FGCast é sempre divertido. Abraços. Aqui cabe uma vírgula que ele não colocou. Então ele está dizendo que o filme de hoje é bom. O filme nem sempre é bom como o de hoje. É isso que ele disse. É isso que ele disse. Eu entendi isso. Eu não vou interpretar errado. Não vamos interpretar errado. Por favor, responde. Corri essa merda aí, velho. Eu não aposto. Dá um superchat corrigindo essa merda. É uma merda. Muito bem. Então você avalia a gente no seu agregador, que aí você já vai estar ajudando um pouco. Não como deveria, que você tem que vir para o YouTube. Mas você pode avaliar a gente no seu agregador, seja ali qual for, das estrelinhas. Deixa um comentário, se eu permitir, se tiver um quadro de comentários. Mas 70% da nossa audiência de MP3 é Spotify. E no Spotify, eu tenho cobrado e contado os likes. Na semana passada, nós tínhamos 197 avaliações no Spotify. E essa semana, nós não chegamos em 200 ainda. Nós estamos com 199 avaliações. Eu vou criar uma outra conta. Você está chegando em 300, fazer 200, Val. O negócio é o seguinte, tá? É, 299 e 199 faz sentido. Mas é o seguinte, tá? Eu vou parar de contar. Chegou em 200, eu estou feliz. Avalia quem quer. Você pode anunciar essa porra. Caguei para... Também caguei para o Spotify, tá? Mas a gente vai continuar oferecendo o programa para vocês. Mas venham para o YouTube. Venham para o YouTube. Sempre venham para o YouTube. Agora sim. Agora sim. Eu vou só falar uma coisa ainda a respeito do André Pereira. Ó, o chat é para sempre, tá? Está registrado que você colocou que você gostou do filme de hoje. Tá, André? Foi a intenção dele. O André sabe escrever. É, eu vou comentar lá no final do programa. Nós vamos reclamar. Claro que ele gostou. Agora sim. Vamos falar tudo mais um pouco de Eurotrip. Que no Brasil ganhou o nome de Passa Forte para a Confusão. Olha que divertido. De 2004. É. Antes de mais nada, Leandro Varineu. Eu quero que você dê para a galera o título original de Eurotrip, Leandro. Eu caguei pelo Eurotrip, cara. Eurotrip, que merda, velho. Eurobosta. Euroshit. 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 Um abraço para todos os nossos amigos da Europa. Agora que a FGCast é legendada em vários idiomas. Mas um abraço também a um grande amigo nosso chamado Ronaldo Pereira. Que deixou mais um superchat dizendo. Onde o Ronaldo. Boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. E acrescentando que assistiu este clássico pela primeira vez em DVD com a minha ex-mulher em dezembro de 2005. Esse ele não foi no cinema. O Ronaldo, na boa, velho. Clássico é ruim demais, cara. O Ronaldo é outro que gostou do filme. O Ronaldo é outro que gostou do filme. Você não gostou, cara. Na verdade, eu acho que acabou o relacionamento. A mulher da... É a Roa. O Ronaldo, que bosta, hein, velho. Não, vamos parar com essa merda. Acabou aqui e agora. Ela, com certeza... O Ronaldo, abre o coração, velho. Vai, cara. Vai abrir o coração. Ô, Mau, lê. Deu certo, viu? O André Pereira mandou mais um superchat agora. E dizendo... Eu quis dizer que o filme é uma bosta. Ele falou que o filme é uma bosta. Deu certo, deu certo, deu certo, lê, deu certo. Fala de boca a chama. Bosta. Eu não dou atenção na vírgula para não causar esse tipo de interpretação errada. Eu vou ler o André. André, André. O Ronaldo deixou claro que é um clássico e que ele adora o filme. Obrigado pelo superchat e lamento a opinião. Não, eu adoro nem fudendo, velho. Agora sim, Marcelo Paradela, para a galera que não faz ideia, para a galera que acha que chegou aqui agora e acha que esse aqui é um canal de dicas de viagem, nós vamos falar para a galera sobre viagens de viagem. Para a galera que não entende o porquê você não vetou esse filme para dela, quando se mal anunciou que eu não lembrava dessa merda. Ele é parte do regulamento, ele pôs... Exato, exato, exato. O combinado não sai caro, lê. Nós somos uma ditadura. Como toda boa ditadura, um fala e os outros acatam. Eu fiz um programa de três horas do Laurence da Arábia. Calma, mas vamos ler o Léo aqui. Não vamos falar de filme, vamos falar só do gado do chat. Foda-se o filme, caguei. Depois de A Noite do Espanto... A Noite do Arrepio. Aquela merda que o Maio escolheu por último... A Noite do Arrepio é um filme legal, Leonardo. Não faça isso, por favor. Comparado com isso aqui, A Noite do Arrepio é Oscar, velho. É Oscar. A Noite do Arrepio escolheu por último na ditadura, não achei que viria algo pior, mas pelo jeito... Puta, velho. Puta, puta, Leonardo. Leonardo, pior que o seguinte, assim como você... Puta, é difícil achar esse filme. Ele falou, porra, achei. Ô, Vê, que bosta, que merda. Será que você não viu o filme errado, Léo? Será que você não viu o filme errado? Ai, cara, infelizmente. Não, e pior que eu voltei no canal. Ela falou, deixa eu ver aqui a thumb do programa, né? Tá lá no canal. Você fez isso aqui, mas não deve ser isso aí. Mas não vai. Mas não vai, cara. Mas não vai fazer isso, cara. Ele fez. Puta. Ele é assim, olhou, 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 assim. Ele fez. Não vai, não vai, não vai botar isso. Olha, 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 olha. O Guilherme Switch, Switch, Swimit. 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 Esse filme fede. É o primeiro superchat dele. Olha o primeiro superchat do Guilherme. Obrigado pelos primeiros superchat. Obrigado, velho. Uma pena que não é de um puta filme. Mas não é fede. Sabe quando você pega na quarta-feira, você fala, como é aquela feijuca? E daí o cara fala assim, posso colocar bastante feijão? A pimentinha? Você quer o torresminho? Você fala, põe, põe. Depois de mais ou menos 30 minutos, você fala, puta, vai feder muito. Ele fede bonito, velho. É exatamente isso. É uma bosta, velho. Eu leio revoltado, virou... Olê... Olê night show, né, cara? É. Sem problema. Bom, Guilherme Schmidt, obrigado pelo primeiro superchat. Pelo sobrenome deve ser europeu, tá? Mas é o boa. Não leva pro lado pessoal as brincadeiras e tal. Muito bom. Agora sim. Como se alguém ainda não soubesse, tá? A gente chegou no momento de tirar o bode da sala. Eu gostaria... Não, eu tenho que fazer o resumo do filme. Eu não fiz nada. Eu não fiz superchat. Fala dela. Feito dela. Não é? Vai. Tô abalado. Só vai. Você está abalado. Tô abalado. Tô abalado. Eu não esperava a recepção dela. E eu estou com balas. Vamos lá, Fala dela. Fala pra galera do que se trata. Mas é graça do que... Eu não sei. O que você faria se você pegar um punhado de American Pie, um punhado de caindo na estrada e um punhado de férias frustradas na Europa e faz assim... E junta tudo. Basicamente é o AeroTrip. Adolescentes americanos que decidem fazer um mochilão pela Europa tentando descobrir, encontrar o louco sexo europeu e se metem em grandes enrascadas. Tadadadam. Isso aí. Eu diria que é uma sinopse justa que você fez. É exatamente isso, Paradel. É um filme de comédia baseado em estereótipos e aquele clássico dos caras que querem dar uma transada. Isso. Pega as formulinhas e junta tudo e vambora. É isso aí. Bom, agora sim. Chegou o momento de tirar o bode da sala. Eu queria pedir um minuto de silêncio pra vocês dois. Tá? Sim. Porque nós vamos agora, nesse exato momento, se eu consigo fazer essa merda funcionar, nós vamos tirar o bode da sala. Nós vamos. Muito bem. Chegou a hora de tirar o bode da sala. E eu acho que, como eu escolhi o filme, eu acho que eu sou o primeiro a falar aqui. Eu vou deixar o paratela por último, porque eu estou curioso, confesso. Assim, eu não via esse filme há bastante tempo. revi essa semana com minha esposa, com a minha filha e com o meu filho. Adolescentes. Minha esposa não é adolescente, tá, gente? Por favor. As crianças são adolescentes. Os filhos adolescentes. E acabou o filme. Quer dizer, durante todo o filme, foi um mar de gargalhadas espalhado pela minha sala. Calma, calma, calma. Quando o filme acabou... Vocês assistiram esse filme? Esse filme. Foi ontem, inclusive, tá? Porque a vida está corrida. Quando acabou o filme, quando acabou o filme, as minhas duas crianças me deram um abraço, vocês falaram, papai, que legal. E saímos todos cantando, score it doesn't know, score it doesn't know. Hoje estava com o MP3 tocando no celular da banda, do score it doesn't know. Agora a gente está fazendo alguma coisa, pega o prato de comida, entrou na frente do outro e fala, me excuse, e a gente dá risada junto. Quer dizer, é um filme que tornou a nossa vida melhor. É isso que o filme faz. A vida é ser vivida de forma divertida. As pessoas têm que ter bom humor nesse mundo. Um divertimento de paz e família. Plazer. Plazer em família. Assim, rir é o melhor remédio. Todo mundo sabe disso, tá? Agora eu rir. Uma coisa que eu quase é rir. Aguarde, você vai ter seu espaço. Eu não tive nada. A gente... Calma, deixa uma palavra. A gente precisa fazer mais comédias no FGQ. Concordo, concordo, concordo. Às vezes o cara não deram malhão. Concordo, concordo. A gente tem que contar mais comédias nesse programa, porque o humor é... Hashtag humor é vida. Tá? Por quê? Porque é um filme divertidíssimo. É um filme que não tem vergonha de fazer, realmente, piadas, né? Assim, aquele limite do humor ali. Bate no limite do humor. Tem uma outra piada que passa um pouquinho e tal. Mas é o risco que a gente corre ao fazer. Parece um episódio do Simpsons. Censura 18 anos. O Simpsons, quando viaja, ele zoa com todos os países. Aí cai no Brasil, 50% dá risada, fala que engraçado. 50% vai na internet e fala, vamos boicotar os Simpsons que falaram mal do meu país e tal. O Richard, só um momentinho, ó. O Richard manda um superchat aqui. Mi bello, mi bello, mi bello. É isso aí. E o André Pereira. O André Pereira. Calma aí, calma aí. O André Pereira. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou levantar até. Calma aí, calma aí. O que é isso? O André Pereira mandou um ensaço. Caralho, velho. Mal, vocês estão com uma vida muito sem graça, cara. Puta que o pariu. Eu diria que é o contrário, viu André? Puta que o pariu, velho. Puta que o pariu, velho. Muito bem. E aí o que acontece? O filme tem momentos, tem piadas boas, tem piadas não tão boas, mas ele não se priva de arriscar, tá? E tem momentos que já entraram pra história, pros anais da comédia mundial. Ele tá falando de multi-paito? Ele tá falando do que pra dela? São piadas eternas. O piloto sumiu? O que ele tá falando pra dela? Esse filme traz algumas piadas que eu vou lembrar pro resto da minha vida dessas boas piadas desse filme. E a minha ideia aqui é o quê? Eu uso a ditadura Filmes e Games pra fazer o que eu considero que é importante, que é importante trazer filmes, principalmente pra quem não conhecia o filme, que não é um filme famosíssimo, não é um filme que todo mundo tem. Por que será, pra dela? Por que será que não é famoso pra dela? Me dá um motivo. Deputado, você vai ter seu direito de tráfrica. Ah, mas deixa o mal falar. Aguarde. Deixa o mal falar. O que que acontece? O mundo anda chato demais. Sabe por que tem muita pessoa azeda no mundo? Eu não vou citar nomes aqui. E o que acontece? Quando a gente, quando a gente traz um filme que pouca gente, quer dizer que muita gente não viu e as pessoas vem dizer depois do que acharam, eu fico feliz, tá? Quando eles vêm e falam mal, obrigado, você me indicou. Como algumas pessoas fizeram, outros não gostaram. A gente respeita a opinião. É da vida, né? É da vida. Gosto é gosto. A gente, a opinião a gente... Gosto é gosto. Gosto é gosto. É mega difícil pra caralho. Então, eu já não tenho uma gota de arrependimento da minha escolha. E já tô pensando no próximo, tá legal? Que vai ser... Vai dizer que tem ano-trip 2. Eu já tô com um outro que é pra esses... E continuação, explica pra dela. Pra esses azedumes aí, eles vão ver o que é bom pra tosse. Então se preparem que tem mais ditaduras do filmes e games indo pra eles. Provavelmente o Reto Race. E o que eu quero dizer pra todos vocês é... De nada, pessoal. De nada. Agora sim, Leandro. Vai, vai. Vai, Leandro. Descassa. Pera, pera. Deixa eu te falar uma coisa. Calma, Leandro. Você tá com muita coisa presa aí, Leandro. Põe pra fora. Então, põe pra fora. Vai. Sola. Amigos. Eu lembro de ter assistido esse filme... Porque eu lembrava de pedacinhos assim que eu falava... Puta, eu já vi isso. Piadas eternas que eu falei. São as piadas eternas. Não, não. O pior é que eu não lembrava da piada. Eu lembrava do personagem. Da atriz, alguma coisa assim. Atriz foi lá. É triste, cara. Esse filme não tem ator. Pegaram o pessoal que fazia os catálogos da Marisa, tá ligado? Marisa, cara. Olha isso. Vamos botar esse pra atuar. Começa pelos atores. Um banho de cocô. Um banho de merda. Os atores estão dando risadinhas de um jeito... Puta, um lixo. Um lixo. A atuação já é uma bosta. Uma bosta. E deu mal falar de piadas. Cara, eu assisti e falei... Pô, legal. Mãe colocou essa porra? Por que, caralho? Deve ter alguma coisa boa. Eu assisti, né? E aí comecei a ver isso. E aí... Quem tá no MP3, vem pro YouTube. Não tem nenhuma piada boa. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Só que pequenininho, boa. Um lixo do início ao final, cara. Horrível. Mal, eu vou dar uma dica pra você, Mal. Uma dica que eu uso. Presta atenção que eu tenho certeza que vai melhorar. Quando eu vou... Vou dar um exemplo. Quando eu vou no mercado, eu vou fazer compra, antes... Antes... Eu passo numa padaria, como uma coxinha. Eu nunca vou com fome no mercado. Porque senão você compra uma manteiga coisa a mais, né? Você vai comprando uma porta de coisa. Então, falando, deixa eu vou no mercado fazer compra. Se eu for com fome, eu vou... Putz, vai dar merda. Mas antes de você escolher filme, cara, entra no X-Video, cara. Vê algumas coisas. Dá aquela aliviada. Para depois de você escolher o filme. Quem pode ficar com medo, né? Vai ficar com medo. Porque é a única merda. Aí eu venho gravar com o negócio pendurado na orelha aqui, ninguém sabe o que é. A única coisa que tem nesse filme é peitinho. É só isso. O resto é uma bosta, cara. É uma bosta. Não tem nenhuma piada. É horrível, cara. Sabe? Como é que o cara... Eu vou querer ir atrás da menina, por não sei o quê. Puta que eu paro. Eu falei, cara, é filme para adolescente mesmo, cara. Adolescente que vai ver isso aí? Beleza. Mas, cara, a gente agora, 45 anos, achar isso engraçado, velho? Não, cara. Não. Ele está quase chorando. Porra, velho. Porra, mal. Pessoal, eu estou com vergonha. Desculpa, galera. Desculpa. Pode parar desse tipo. Vê o próximo. O 300 vai se ligar para caralho. Não sei nem qual é esse. Vai se ligar para caralho. Vê o próximo, gente. Ou volta um review da semana passada. É uma bosta, velho. Eu vou te ser sincero, cara. Você falou comédia. Não tem nada de comédia, velho. Não tem uma risada. É horrível o vídeo inteiro, cara. Eu só vi peitinho aqui e ali. Eu tomava uma tetada na cara. Só isso que eu vi. Só isso. É bom isso. Não, não. Peitinho é bom, mas... Para filme, cara. Você está fazendo uma reposição hormonal aí. Sei lá. Não, não. Não estou precisando. Para filme, ficar vendo peitinho, mulher pelada. É o que eu falei, cara. Sabe? Puta, cara. Vê um pornô aí que é... Isso não tem nada, velho. Não tem nada. Não tem nada. Entendeu? Esse filme só segura a molecada. Só por causa dos peitinhos. Porque o resto é um lixo. É um lixo. Atuações no lixo. Roteiro é um lixo. Tudo é um lixo. É um lixo. Um lixo, um lixo, um lixo, um lixo, cara. A pior comédia é isso que a gente fez, Porcs. Porcs, não. Aquele outro lá. Como que é? Vingança dos Nerds. Vingança dos Nerds. Vingança dos Nerds. Isso que a gente fez em Vingança dos Nerds. É melhor que isso, cara. Vingança dos Nerds, eu acho que eu dei uma risada e meia. Que foi mil vezes mais que isso. É muito ruim, velho. É muito ruim, cara. Isso é interessante. Doeu, cara. Doeu pra caralho, cara. Tudo bem. Tudo bem. É a sua opinião. Eu lamento por isso, tá? Para dela. Não é só me piando. Deixa chegar os comentários dos membros. Vocês vão ver só. Não, não, cara. Dessa vez eu não tô errado, meu irmão. Eu não tô. Vai, para dela. Vai, para dela. Posso eu? Ajuda a nós, para dela. Posso eu? Abre o olho do cara, para dela. Eu tô perguntando com o Mauro. Posso eu? Tô à vontade, para dela. Ah, tá. Aí eu peguei pra assistir o Eurotrip, né? Você tinha visto? E eu lembro que eu já tinha alugado esse vídeo na Blockbuster. Na antiga, Blockbuster, que tinha ali. Eu, muito tempo até quando saiu em VHS. E eu assistindo ali, eu falei, cara, eu acho que eu já vi esse filme. Mas sabe quando tava tudo branco na cabeça, né? Que, sabe? Era Deus protegendo você. Era Deus protegendo você. Praticamente era tudo novo pra mim, né? E, assim, a minha resolução final. Quando acabou o filme, eu tenho a impressão de que eu tava jogando um Quem Vai Ficar com... Onde está o Wally? Vocês já jogaram Onde está o Wally? Jogo? É, sabe o Onde está o Wally? Isso, o Onde está o Wally. Só que, no caso, é Onde está a Graça? Porque foi muita graça. Ele tem uma piada boa, que é a do roubo. A piada do roubo é muito boa. Da hora que ele é roubado. Mas, assim, aquela que ele é roubado ali é bem... Como que é? Não é a Praça Nossa, aquele que era do... Não, é o cara do Drew Carey Show. É o cara... Não, a piada destino praça é nossa. Sim, sim, mas a piada funciona. A piada é boa, a piada é boa, a piada funciona. Mas funciona principalmente por causa do cara que faz o ladrão. Ele faz a cara ali e fala... O que está acontecendo aqui, né? Mas, enfim... Mas o filme, realmente, ele tem um... Sabe, é uma comédia que você... Que uma vez, temos um certo problema, né? Desculpa, cara, mas não é bom esse filme, não, cara. Esse filme... Para dela, para dela, para dela, para dela. Deixa eu te falar uma coisa, para dela. Não tenha medo, para dela. Não estou com medo. Não, não fala desculpa, cara. Para dela, se solta, para dela. Se solta. Vai, vai, fala dela. Vai. Sabe, ele não tem umas piadas boas, ele não se segura, ele... Um dos grandes problemas do filme é o elenco. Os moleques são muito ruins. Eles estão no encarte da Marisa, o da Renner. Os caras do American Pie não são nenhum, sabe? Nenhum ali é um mal patino. Mas, sabe, limpo o chão com esses moleques desse filme. Não é que começa a dar risada antes de começar a... Não, 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 sabe? Não é bosta. Então, assim, é tudo, sabe? Os moleques não têm carisma, as piadas não são legais. Então, o filme que é de uma hora e meia, sabe? Fica parecendo que tem 10 horas. É o filme que... A única coisa que tem no filme, ela é uma coisa que tem no filme. E tal, mas é isso, é uma piada de... É uma piada só, é uma nota só. Então, cara, sabe? É um filme que me decepcionou. Eu... Porque o Malveu é empolgado. Malveu. Oh, não, eu não tenho... Por que, fala dela? Por que? O que que tem no filme, fala dela? Olha, às vezes. É um filme que divertiu ele, ué. O que que tem no filme, fala dela, a cada cinco minutos? Expectativa é tudo. Expectativa. O que que tem no filme, fala dela, a cada cinco minutos? É a pessoa mais tapada do mundo. Até na primeira hora que ele fala, não, você tá com uma sujeira. Eu falei, ah, vai tomar um tapa na cara. É óbvio. Não, ela fica, ela fala, nossa senhora, cara. O cérebro derreteu de tanta maconha. Cara, na boa, Malveu, na boa. Nem fudendo que a sua esposa, que os seus filhos gostaram desse filho. Nem a Paula. Nem a Paula. Eu vou ligar agora pra eles. Não, dá um tempo. Eu vou ligar agora pra eles aqui. Eles vão mandar um testemunho em áudio pra vocês. Assim, ó. Eu lamento, tá? Lamento. Eu vou buscar aqui, de forma profissional, motivação pra continuar a gravação desse programa. Porque eu vim preparado, tá? Quando eu tava fazendo a pauta, eu falei, nossa, quando eu falo essa cena, a gente vai rir junto. Não é legal, mas... É, a gente vai rir os três. E eu tô vendo, eu tô vendo que eu sou uma ilha de bom humor cercada por um oceano de azedumas. Azedumas. Mas não teve nada. Teve comédios bem melhores. Não aproveite, Malveu. Minitamente superiores. Inclusive, provavelmente será uma das minhas próximas escolhas. Mas enfim. Eu realmente, eu realmente, eu fico triste só. Mas eu vou tentar fazer esse programa de forma profissional. Não, fala a verdade, Malveu. Buscando motivação no próprio filme, que é bom pra caralho. É bom pra caralho. Bom pra caralho. Esse filme é bom pra caralho. O caralho. Puta, mas nem fudendo, velho. Mas eu coloco todos os outros filmes de comédia na frente desse cara. Qualquer Feras Frustradas, o mais bosta possível, é melhor que isso. Aliás, a gente fez o Saindo do Cinema outro dia. E você falou que deu 10 pra Barbie. E falou que Feras Frustradas é 10. O último Feras Frustradas. O último Feras Frustradas é sensacional. É legal. Também é um filme muito bom. Calma aí. Você tá querendo dizer que esse filme é melhor que Feras Frustradas? O último, é isso? É melhor, né? O outro também é bom, mas esse é melhor. Calma aí, 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 calma aí. Lê, 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 lê. Não, eu vou falar pra você primeiro. Escuta o que eu vou falar. Lê. Dorgas, mano. Tá bom. Aí eu indico pra vocês um filme chamado Eurotrip, tá? Esse filme é melhor que Feras Frustradas, o último? Eu falei do que se tratava o filme e vocês foram, eu não sei que tipo de expectativa vocês levaram pro filme, tá? Agora, eu até entendo a coerência do, mais ou menos, do Paradela falar assim, não vi graça nas piadas. Agora, falar que o filme é vulgar, Leandro, que ofende a família brasileira. Eu adoro a última de filha de filha de filha, é sim, é vulgar. É um pouco de incoerência da sua parte. A única coisa que tem nesse filme é peitinho na cara, filme pra adolescente. Aí você pode falar, como o Paradela falou, não vi graça. Agora, falar, ah, eu não quero peito, isso aí faz mal pra saúde das crianças. Não, 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 não tô falando disso. Eu não vou ver isso. Peraí, ele também não falou isso. Ele falou que o filme só tem isso. Não, mas vocês estão achando o filme como um filme vulgar por causa disso. Não é, é uma comédia muito boa. Um filme é vulgar, ele é. Mas isso não quer dizer que é isso. É uma comédia muito boa que tem. Que tem no Deus. Por exemplo, Clube dos Escapazes é vulgar. Louca de Mesa e Polícia é vulgar. Exato. Você tá citando filmes bons também. Eu dou risada nesses três filmes. Eu dou nem risada no Eurotrip. Porra. Esse filme... Lê o Superchat aí, vai. Lê o Superchat aí. Vou ler o Superchat. Pega a TV Sobradinho. Pega a TV Sobradinho. Leandro, entre Eurotrip e Tá Todo Mundo Louco, qual desses você prefere, Iler? Amigo, pode colocar qualquer outro aí. Todo Mundo Louco. Eu prefiro Todo Mundo Louco. Qualquer outro comédia. É muito bom, cara. É muito bom. Você tá falando, velho. E o S Criativo mandou um superchat aqui. Muito obrigado, tá? Boa noite, Trindade. O Consolo... Consolo... Consolo triplo com mira laser. O Consolo aqui, mesmo filmes péssimos, muito péssimos, resultam em FG Casts excelentes. Samurai Cop tá de prova. Bom, Samurai Cop é um filme ruim. Talvez o pior que a gente já fez aqui na FG Casts. Mau, esse filme é uma bosta, Mau. Sabe por quê? Porque ele é uma comédia, Mau. Quando você vai assistir um de comédia e não tem comédia, só tem apelação. Tem comédia. Que é o diretor que falou, o outro filme ficou ruim. E nós vamos fazer, ah, põe nudismo aí, põe os peitos aí, a molecada gosta. Eu não vou nem ligar. É isso. Eu falei, cara, eu não sou otário. Quando eu tinha 15 anos, eu caia nessas, nessas pegadinhas. Não, mas peraí. Lê, calma. Lembre-se o seguinte, que Hollywood, ela funciona em formato de cinema industrial, linha de produção. Sim, isso é para pegar essa. Você faz em sentido de várias coisas. Fala, isso aqui fez sucesso? Vamos replicar a fórmula. Então, por exemplo, na época, 2004. Pô, o que tinha feito sucesso cinco anos antes? Américo Campari. Américo Campari. Então, ó, filmes de adolescentes procurando por sexo, tá bombando. Então, soca fazer isso daí. Então, você chama, né, igual, você tem algum projeto aqui que tem isso? Tem, junta isso e vai. Inclusive, você citou o Paradella, que pega mistura isso com aquele, você citou aquele Caindo na Estrada. Sim, que é dos meus produtores. Eles mudaram o nome desse filme para pegar embalo no Caindo na Estrada. É dos meus produtores. Que, coincidentemente, é um filme que eu não gostei muito. Caindo na Estrada eu achei bem... É um filme que eu dei risada na primeira vez que eu assisti. Eu fui no cinema, por incrível que pareça. Mas ele não resiste uma segunda assistida. Não, não é tão bom. Mas eu digo que é um tico melhor que esse daí. Um tico melhor. Na verdade, é o seguinte, a Paramount fez um pacote com os produtores, né, e pagou os caras por três filmes. Um foi o Caindo na Estrada, o Eurotrip e o terceiro, o Dias Incríveis. O Dias Incríveis é uma puta comédia. O Dias Incríveis é engraçado, o padre é dela. Vou pôr na minha lista a Paradella. Não que... Estou um pouco na dúvida. Com o Will Ferrell, né? Não sei, cara. Ah, é com o Will Ferrell? É. Não vou pôr na minha lista. Então vamos falar do que importa aqui, tá? Filme bom tem o quê? Premiações. Premiações, galera. Deixa eu ver. Ah, velho. Eu vou começar. Desculpa, gente. Eu vou começar pelos agregadores, tá? IMDB, nota 6.6. É quase um 7. É? Ah, boa nota. Letterboxd, 2.9. É quase um 6. Eu já falei isso. Quando eu vou ver no Letterboxd, minha nota de corte é 3,5. Menos que 3,5, eu falo... Não sei, não. Mas comédia. Comédia. Que eu sei. A defensor, a defensor. Slasher e comédia são filmes que não pegam bem para uma certa classe da população. Que são os... Pois é. Comédia, né? Comédia não pega bem na população. Comédia não pega. O pessoal odeia comédia. São os azedos. As pessoas... É, sim, sim. Aí a gente fica naquela... Eu acho que se tirasse um 3, estava de bom tamanho no Letterboxd, tá? 2,9 está um pouco aquém do que merecia. Aí no Rotten Tomatoes, ele teve 47% da crítica. Mas crítico é um pouco chato. E o que realmente importa? A audiência do Rotten Tomatoes deu 75% de aprovação, tá? Então eu vou me atender nessa nota. É claro, segura onde se dá aqui, ó. Segura onde se dá. Que é o povo, a voz de povo. É a voz do povo. Quando eu escolhi o filme bosta na minha vez, eu falei, gente, mal aí, foi filme bosta. Eu não lembrava, eu já vi isso quando era moleque. Sim, sim. Você pode, irmão. Você pode, irmão. Essa hora. Essa é a hora de você falar a verdade, irmão. Fala, cara, desculpa. Não, eu lembrava desse filme inteiro quando eu escolhi. Eu adoro esse filme. Eu já vi muitas, muitas vezes. E botar isso, cara, na boa. Eu já vi isso dezenas de vezes. Eu adoro esse filme. Ah, você tá maluco, cara. O que que você tem na vida que você vê isso mais de uma vez? Vamos para as premiações agora, tá? MTV Movie and TV Awards, tá? Que é a premiação que mais importa. Eu vou pular o Oscar e o Globo de Ouro, tá? Vou direto para o MTV Ouro. Vai pular o que foi indicado. E vamos pular o que foi indicado. Que achou eu numa Marisa, não entra nessas porras. Ele foi indicado aqui para Melhor Cameo, que é a melhor participação especial do Matt Damon. E ele perdeu para o Simon Cowell no filme Todo Mundo em Pânico 3. O Simon Cowell é o cara do American God of Ireland, aquele jurado lá. Isso. É o produtor e jurado do programa. É a mente por trás do programa. Então, deve ser na moda nos Estados Unidos, o cara bem... Estava na moda na época, estava bem na moda. E o Teen Choice Awards, eu tive que puxar aqui, tá? Para poder encher a foto. É, a outra... Teen Choice Awards, ele foi indicado para... Olha que categoria legal. Melhor filme que seus pais não podem saber que você assistiu. Esse é o nome da categoria. Sensacional. Foi indicado e fez para American Pie ou Casamento. Aqui é o... Acho que é o quarto ou quinto filme da American Pie. É o três. É o três? Eu vi o um e o dois e o dois eu não gostei muito, não. Mas talvez eu volte para assistir o três. Bom, grana para a dela. Porque o filme bom faz o quê? Dinheiro, né? Então, por favor. Quantas vezes foi locado esse filme? Porque isso aí é só locação e ele lá, né? É, porque é o seguinte, meus caros. Esse filme custou 25 milhões de dólares, né? Comédia, um orçamento modesto, cheio de dinheiro. É, só gente desconhecida. Então, é para ser um filme barato para... É, o pessoal do cartão da Marisa é 600 reais, mais ou menos. Três milhões na mão do Matt Damon, uma noite de gravação e uma festa. E vamos embora. O filme rendeu no mundo inteiro. 20 milhões. Pô, legal, bicho. É, mas o mundo é errado. Segundo o mal, é melhor comer... Então, bilheteria é a nossa crença aqui. Vamos começar o seu FGC. Quanto faz dinheiro? Ninguém conhece o filme. É ruim a gente encerra o programa. Bilheteria que decide. Ninguém conhece o filme. Não, mas eu não quero dizer que o filme é desconhecido, que é ruim. Então, pronto. O melhor filme do ano, então, é o nosso filme. Bilheteria é o propô. Não, ele foi a propô porque é culpa dos produtores, não sei o quê. O que eu peço pra vocês é coerência. É só isso que eu peço. Coerência, né? Calma aí, calma aí. Você falando hoje que não foi todo mundo assistir o filme, né? Eu acho justo. Eu acho que nem sei se passou no cinema. Você falando hoje de coerência, Maurício. Eu levo que eu faço coerência, sim. Eu tô falando de coerência, sim. Então, quem me conhece sabe que eu gosto desse tipo de filme. Quem me conhece sabe que eu gosto desse tipo de filme. Agora, a gente já cansou de falar aqui. Eu e você já cansamos de falar aqui na FichaCast que não tem que se basear em... Não, não me baseei. Aí, a primeira chance é falar que o filme é ruim. Coerência, né? A primeira coisa que você fala é que ninguém conhece esse filme, não sei o porquê. Porque ele é um clássico. Ninguém conhece o filme que é uma bosta, esse filme. A coerência é você falar que esse filme é bosta. É isso. Você tá sendo incoerente que o filme é bom. É que eu falei, não tem nenhum problema abrir esse coraçãozinho e falar, gente, eu errei. Eu fiz isso, na minha vez. Eu adoro esse filme. É bosta. Eu achei que a gente ia ter passado dessa parte, tá? Eu adoro. Não, não vai. Vai acabar as 11h30 aqui? Aguenta. Como o paladar diz, aguenta. Até as 11h30. Aguenta. Aguenta. Lele tá aqui, ó. Até as 11h30. Lele tá aqui, ó. O cara tá doido, mano. Ele pirou de vez. É, vou tentar. Vou tentar seguir aqui. Vamos falar, então, de quem realmente fez esse filme, tá? Dos artistas. O pessoal que teve a competência de fazer um filme desse, tá? Começando, é claro, pelo diretor do filme, nosso querido Jeff Schaeffer, Paradela. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. A carinha de um rapaz simpático, feliz aqui no YouTube. Simpático. Simpático, um cara engraçado. Ele é oito vezes vencedor do M, Paradela. É isso que eu entendi? Isso. Ele é oito vezes indicado para o M. Indicado. Opa! Ih, aquela é de rapadinha, né? Indicado oito vezes ao M. Pelo Seifeld? Pelo Seifeld e pelo Curb Your Enthusiasm, né? Ele trabalhava pro Larry David, né? O negócio é o seguinte. Ele era roteirista da turma do Larry David. E, como diretor, é só o Eurotrip mesmo, tá? Não. É, diretor. 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 Tem que abrir a ficha do cara aqui, hein? Aí ele dirigiu coisa pra TV, série de TV. The League, o Curb Your Enthusiasm, enfim. Mas diretor mesmo, só o Eurotrip. Ele não fez mais nada? Um clássico desse, ele não estourou a carreira dela pra ser? Não fez mais nada? Não, porque, na verdade, ele é roteirista de TV, ele ficou na TV, né? O Eurotrip é uma tentativa. Como não deu certo que o filme não fez dinheiro? Não, como não deu certo, mas deu. E na TV ele tem uma carreira, né? Ele tem uma carreira decente na TV. Ele fez o roteiro do Seifeld. Bom, ele fez o roteiro... Quer ver o roteiro de outro filme que ele fez? Aquele do Mike Myers, o Gato, o Gato da Cartola. Nossa, o Gato é ruim, o Gato é ruim, o Gato é ruim. Então, assim, ele ajudou a escrever o roteiro do Bruno, do ditador, do Sacha Baron Cohen, que é um filme legal. Então, assim, o lance dele é ser roteirista, né? Ele escrevia a série do Larry David, o Segura a Onda. Então, é isso. Ele é um roteirista. E o filme, ele foi co-dirigido, na verdade, por essa turma que trabalhou com ele no Seifeld, né? Porque não é só ele. Os outros dois roteiristas, o Alec Berg e o David Mandel, na verdade, os três dirigiram o filme em conjunto, né? O Alec Berg também era... Ah, o Beg é o primeiro nome acreditado lá, cara. É. Mas, assim, só falando, o Alec Berg também foi roteirista das mesmas cores, Seifeld, o Gato, o Eurotrip. E, recentemente, ele era roteirista e produtor da Barry, o Bill Hader, tá? E o último é o David Mandel. Talvez deles, dos três, é o mais talentoso, tá? Que ele ganhou dois prêmios de... Dois prêmios Emmy. Um deles foi pela série VIP, com a Julia Louis-Dreyfus. O outro... Aliás, eu não tô assistindo VIP. Terminei a quinta temporada hoje. É legal, então. É, as duas, né? Mais, se você... Enfim. Ah, deixa eu dar um aviso aqui, ó. O Nathan Borg. Nathan Borg. Ele mudou. Ele mudou pro operador, velho. É, Nathan Borg. É isso aí, valeu, cara. Obrigado, Nathan. Obrigado por ajudar o Filmes e Games, cara. Ele entrou agora, dia 6 de agosto, né? Obrigado, cara. O meu membro viu o meio mais do canal e falou, quer saber? Vou mudar pro... Ele viu que eu botei lá um antecipado, a minha informação. Não, isso é queimar falta. Aqui eu tenho notícias antecipadas. Obrigado. Seja membro e você vai saber com as antecipadas. Ou vai vir eu xingando mal lá também. Não só aqui. Nossa. E o Dave Mandel também, ele foi roteirista do Saturday Night Live. Enfim, são esses caras aí que criaram o Eurotrip. É isso aí. Bom, é... Roteirista. Então é ele que vai agora ficar lá fazendo a grave dele. E infelizmente ele foi o One Hit Wonder, né? Ele fez um bom filme, mas não virou, porque não fez dinheiro. Nem tudo que é bom, corte dinheiro. Agora sim. Nosso querido Scott. O Scott que doesn't know. O Scott doesn't know. O Scott não manja. Não manja. Scott... Não? Eu vou dizer melhor. O nome do ator também é Scott, tá? Pra facilitar. O cara é ruim quando o cara avisava. Scott! Ele tinha que olhar. Então ele chamou ele de Scott. Eu vou dar o nome dele. Sabe nada, inocente. Scott... Scott Corninho. Scott Corninho. Oi, oi, oi. Uma foto recente. Ele não envelheceu bem, evidentemente. O filme nem é tão antigo assim. Mas... Paradeala, esse cara não explodiu. Não explodiu no cinema, não. Não é o rote, não é o rote, não é o merda, cara. O talento do cacete. A minha atuação de youtuber nos meus vídeos é muito melhor que a dele, cara. É uma bosta, uma bosta. Não, cara, ele não fez nenhum dos filmes que apareceu, sabe? Fez filminho pra TV, filme pra streaming. Sabe, VOD. Nada de nota. A única coisa de nota é o Eurodrip mesmo. É, então eu concordo com o Leandro, tá? Que ele atua melhor que o Scott aí, tá? Não, cara, não. É foda. Eu concordo, concordo. Esses caras... Ele não é um cara brilhante. Olha, deitaram uma turninha. Desculpa, hoje. Não é um cara brilhante, não. Mas não vive só de Scott esse filme. Nós temos também o Jacob Pitts, tá? Que é o nosso querido Cooper, tá? Jacob Mijos. Jacob Mijos. E aí, meu amigo? É, Jacob Poços. Não é Mijos? Não, é Poços, é. Jacob Poços. Jacob Poços. Jacob Poços. Esse cara é bom ator. Vocês vão me desculpar. Esse cara é bom ator. E digo mais. Eu quero que vocês agora pensem comigo, tá? Talvez vocês tenham que rever o filme várias vezes, como eu vi. Nem fudendo. Próximamente vocês verem o filme, reparem. Não. Nunca mais. Reparem na cena do avião, quando eles estão indo para Londres, no avião e conversando sobre a Europa e tal. Esse rapaz falando é igualzinho. Tem todos os trejeitos de Jeff Goldberg. Ele fala igual o Jeff Goldberg. Ele se mexe igual o Jeff Goldberg. Ele fala uma coisinha, ele para, olha para o lado, assim, aí volta. Pardela, eu vou. Pardela, eu vou. Pardela. Pardela, adeus. 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 Eu tô indo, Pardela. Eu fiquei esperando ele falar. A natureza encontra um jeito. Ele é um clone de atuação do Jeff Goldberg. Mal, deixa eu te contar uma coisa, Mal. Vem comigo aqui. Sabe quando tem uma piada muito boa, mas quem conta é aquela pessoa que não sabe contar a piada e fica uma bosta? Não, mas esse cara é bom. É isso. Se você dá um roteiro, uma piada boa para um cara que não sabe interpretar, fica horrível. O Scott concorda, mas esse menino é bom. O roteiro podia ter alguma piada boa. Os caras não sabem contar piada. Não sabem interpretar. Fica horrível. Os dois principais caras são os caras mais sem carisma, mais sem time, sem time para piada. Você entendeu? O elenco aqui, nós não estamos falando de um filme do Scorsese, mas esse menino é bom. Esse menino é bom. Vamos dar os méritos para quem merece. São duas coisas. O roteiro, que é importantíssimo, e o comediante, meu rei. Esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom. Tem cara que é bom na comédia, que é tão bom, que ele pega uma piada até ruim, mas o jeito que ele conta, cara, fica excelente, cara. Você entendeu? Steve Martin pode pegar uma piada horrível. E ele conta de um jeito que arrebenta. Ele faz funcionar. Mas aí você está comparando com o Steve Martin. Ele também se é alopor. O porcelain, o outro ator do Spock, qualquer outro cara. Lê, compara, compara coisas. Com os outros atores do filme. Ele se sobressaiu. Ou com os outros atores do filme. Ainda bem. Junta os quatro principais. São horríveis. Horríveis. Paradeiro, eu quero que você me conte. Eles não sabem interpretar um tempo. Conta mais uma piada. Eu quero que você me conte aonde esse pequeno Jeff Goldman aparece depois desse filme. antes desse filme ele tinha feito uma participação em K-19 aquele filme de submarino com o Harrison Ford o Liam Neeson, sabe, que é um submarino russo é um dos gatos que tá fazendo botão no painel é isso, eu tenho claustrofobia não gosto aí ele fez o Eurotrip e de filme onde ele fez papel em vez dele, não vou ficar contando abrir uma porta ele fez aquele Quebrando a Banca com o Kevin Spacey, que é um filme sobre sobre pôquer eu vi esse filme, mas não vou lembrar dele é um filme bacaninha é um cara que pega as cartas na mesa é um dos caras lá da equipe ele tá jogando e ele passa varrendo atrás não, não, não de resto ele ficou pela TV e assim, coadjuvante né, cara pra mim, ele é igualzinho o Jeff Govan maravilhoso, excelente mais um que não virou, né, vamos falar então da nossa querida Jenny, né tem aqui uma foto dela a Michelle Trattenberg Trattenberg tem uma foto dela na época do filme e uma foto recente essa aí tem carreira fora dela, por favor ela tem uma carreira um pouco mais conhecida ela tem um papel muito conhecido que ela era irmã da Buffy, né na série da Buffy eu sabia que eu conhecia essa mãe de algum lugar além do Eurotrip que eu já vi várias vezes é, eu lembro que quando entrou o Eurotrip eu falei, ah, menina da Buffy e tal é, hoje a gente sabe que essa daí aguentou poucas e boas no set da Buffy, né o Joss Whedon ok, ok o Joss Whedon era proibido de falar com ela de tanto que ele humilhou a menina era tenso o negócio enfim olha o que mais ela fez para a dela ela ela tinha os três não, cara ela ela não conseguiu muita coisa na carreira não ela participa de dois outros filmes assim que tem um certo reconhecimento aquele 17 outra vez que o que o Matthew Perry vira o Zac Efron né Rejuvenesse e o o tiras em apuros com o Bruce Willis e o nome genérico é difícil saber qual é o filme Kevin Smith com o Bruce Willis e o Tracy Morgan tá ela participa em apuros qualquer coisa em apuros para mim ficou genérico e ainda tem tiras né que é tudo genérico esse filme podia chamar em apuros na Europa né é tipo não, aí é uma merda eu já vi a única coisa que eu vi também é que ela é uma menina bonitinha só mas é também qualquer outra menina eu não vi essa foto que eu coloquei aqui para dela é de uma série ela não tá no Gilmore Girls ou alguma coisa assim ela apareceu em dois episódios de Gossip Girl a nova versão e se eu não me engano pelo Gossip Girls é se eu não me engano ela tem uma série aí de 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 assassinato sabe de Two Crime que ela tá apresentando agora nos Estados Unidos é isso mais um que não chegou a lugar nenhum obrigado Michelle mas ficou pra próxima quem sabe né não vai voltar aqui né e o outro irmão gêmeo dela né o nosso querido Jamie irmão gêmeo da Jenny que é o Travis Wester tá é o Travis Wester é nunca vi esse eu nunca vi sério ó tô aqui passando série 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 deve ser o cara que aparece com a bandeja na mão é um episódio dois episódios ele fica ralando né o pessoal tá em greve hoje por causa desses atores tá porque vocês pensam que ator é o Zorrico mas são esses caras aí que se foda passa fome esses que cagam fazendo um episódio na série tá servindo comida no restaurante no outro dia não é só isso aí não é só muito bem então mais um que a gente não vai falar daquela filmografia tá foda me ajuda a te ajudar meus amigos me ajuda você me ajuda quem botou essa merda pra cá é você próximo aqui essa daqui é famosa essa é essa deve ser a nossa querida Christine Kroke Alana né KKK Christine Kroke é Alana Desmobriu é Alana Desmobriu apaixonado o primeiro amor da vida dele ele falou pra mim o primeiro amor da minha vida foi a Alana Desmobriu eu praticamente não vi Desmobriu mas eu peguei uma foto recente dela ela deve estar com uns 40 anos ela tá bem ainda a moça mas ela já fez alguma coisa na vida fez opa essa daí fez fez coisas que a gente fez coisas que é isso que eu ia falar ela é a Chun-Li né do Street Fighter é Street Fighter a lenda de Chun-Li não é o Chun-Li do não é do Ivan Dami em 2009 teve um Street Fighter chamado Street Fighter a lenda de Chun-Li e ela era a Chun-Li a Chun-Li que é uma chinesa eles pegaram uma americana de olho verde é isso? mas ela é descendente chino-americana ela é descendente ao menos mas ao menos pegaram ao menos pegaram alguém que é descendente é claro o filme não fez não fez nada ela teve uma série durante quatro anos de A Bela e a Fera que ela era lembra quando teve aquela série da Bela e a Fera com a linda Hamilton em 1960? eu assistia então fizeram um remake dessa série mesma coisa ela é uma agente e tal e boa mas na vibe CW entendeu? sim até porque Smallville era da CW né? é Smallville e a porta a porteira do inferno pra esse monte de série da CW mas é isso viu? continuou em TV mais uma que sumiu vamos ver se eu acho alguém famoso aqui agora sim né meu amigo Matt Damon quando eu dei as dicas eu falei tem vencedor do Oscar vencedor de Globo o pessoal fica achando que era um puta puta filmaço é um puta filmaço mas não um filme famoso olha o ato falho todos os prêmios estão nas mãos de Matt Damon cara botar o Matt Damon nesse filme cara os caras os caras ele se divertiu ele se divertiu e o diretor do filme falou que no dia dessa gravação tem uma banda real ali né? que eles fazem eles lançaram a música essa música tá no Spotify hoje eu tava ouvindo a banda tá tocando e tal Matt Damon tá só fingindo e eles deram uma festa a bebida era de verdade ali tava todos os como é que chama? os figurantes ali tomando cerveja mesmo curtindo e a festa continuou depois da gravação só assim pra deixar os caras animais Matt Damon vamos pra uma festa aí que medo não é medo né? se bobear o Matt Damon vem pra uma festa nem sabe que tá gravando não quero o que? vai lá canta alguma coisa ali não escolhi essa pra você Matt Damon grande você pode falar tudo surpresa nem sabe você pode falar tudo o que quiser do filme mas o Matt Damon é um cara que se entregou ali viu? sim se entregou aí no filme também é uma boa a sua né? o filme é todo dele carrega o filme Matt Damon vencedor vencedor do Oscar de melhor roteirista junto com o Ben Affleck pelo Gênio Inomável achou que eu não ia pegar a estatueta hoje né? achou que eu não ia pegar a estatueta hoje né? além disso por causa de cinco músicas que aparecem no filme além disso foi indicado três vezes ao Oscar como ator pelo Gênio Inomável pelo Invictus tá? e pelo Perdido em Marte que eu devo dizer já teve videoanálise aqui né? sim Perdido em Marte é fantástico e além disso ele também foi indicado ao Oscar como produtor então assim melhor filme né? pelo Manchester a Beira Mar tá? essas foram então a gente ainda vai falar mais mas também vai voltar muito esse filme é tem muita gente famosa pra falar aqui mas o Matt Damon é o Ryan né? Resgate Soldado Ryan e agora claro que eu quero falar também da nossa querida Jessica Bowers que é o Mike o Mike ah uma coisa o Mal o Matt Damon também esteve em outro filme que foi de videoanálise aqui que é o Thor Ragnarok ele tá no Thor Ragnarok? ele é o Loki da peça aliás ele tá no Ragnarok e no Amor do Tavão ele é o Loki da peça ah é ele aparece interpretando o Loki tem razão Paradella agora sim Jessica Bowers essa daí ela com certeza é famosa famosíssima Alemanha sei lá nunca vimos um filme com ela Paradella a Mika Mika o Mike Mika bom vamos lá a Mika tem tem um currículo de 28 trecos TV 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 Lucila a Lucinha sem lei Lucinha sem lei Paradella esse é um nome legal hein é a Xena a nossa eterna Xena Xena adorava não nunca Xena Xena produzida pelo Sam Raimi tem toda uma geração de fãs de Xena desse país fez muito sucesso no Brasil era bacaninha essa série como eu disse é produzida pelo Sam Raimi tem uma série de coisinhas que o Sam Raimi sabe coisas de Sam Raimi então o cara ela dava uma porrada no cara os caras capotavam assim pela câmera o irmão do Sam Raimi tá lá o Bruce Campbell tá lá a nossa querida Madame Vandersax além de Xena ela já fez alguma outra coisa ou não? bom ela aparece ali no Homem-Aranha numa ceninha que ela faz a punk que fala ali do Homem-Aranha que legal vou atrasar com ele ela merecia ela merecia uma vida melhor ela merecia mas ela ela passou por vários filmes também rodou que nem sabe o que passou de TV o que teve de série de TV com ela tá louco teve em Espartacos teve em Agentes da Shield e é claro é claro Ash vs Evil Dead né Mal ah é ela tá na série bem lembrada é muito boa muito boa você encontra essa mulher na minha frente ela me dá uma safe hoje eu só rasgo assim grande teve uma campanha quando deu merda com a Gina pra botar ela no lugar teve uma campanha forte na internet pra ela entrar no lugar dela porque ela é porradeira é mas ela já tá velhona né cara ela já tá meio se fosse uns 10 anos atrás se fosse 10 anos atrás eu acho que entrava entendeu daria pra caber mas hoje ela já tá meio sabe é dureza o papel é muito físico agora sim última pessoa que eu quero falar aqui é o nosso querido Vinnie Jones o meu o Vinnie Jones que é o o fã o porradeiro fã do Manchester United ele tá na FG Cup em que os membros indicaram tá o filme dele está na FG Cup não é Jogos e Trapassas né é o Snatch é o Snatch o Snatch tá aqui então você gosta você pode clicar aqui embaixo e votar na FG Cup que tá rolando tá quem sabe ele não rola o que é o Castingles é bom Jogos e Trapassas dos Cantos formigantes e Snatch é só né que esse cara fez mas ele é famoso por ser jogador de futebol certo é ele foi jogador de futebol um dos jogadores mais desleais da história da Premier League quando a gente tá falando de Premier League tradução o bicho o bicho desceu olha o bicho quebrou meio o mundo né na 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 Marcelo sentiu inveja o Marcelão do Fluminense agora foi ele que patolou o Paul Gascoine chegou e catou o saco do Paul Gascoine é mas assim cara é ele é carismático pra caralho cara ele poderia ele poderia estar sei lá num filme tipo sabe aqueles filmes de Brukutu o Mercenários da Vida ele podia estar ali no elenco entendeu que cabia porque ele é carismático eu gostei concordo se você põe se você põe o Randy Coucher num negócio você pode pôr o Vinnie Jones concordo eu deveria estar lá aí Slay põe ele aí no próximo muito bem meus amigos peraí você não quer passar pela a inusitada da carreira cinematográfica que esse tem carreira cinematográfica esse aí foi pro cinema não foi pra Arábia ele foi pro cinema ele não apenas isso ele já esteve em FGCast tá surpreendente porque ele era o fanático em X-Men 3 o confronto final putz eu achei que você ia falar que ele tava em Bastardos e Glórias alguma coisa assim não lembra que ele ele vira lá I'm the juggernaut bitch ah mas ele tava com é ele tava com aquele negócio na cabeça mas além disso ele fez jogos trapaças e dois canos fumegantes como você bem falou 60 segundos né que ele é o espinge além dos 60 segundos ele falou do Snatch ele tá no A Senha olha a cacetada de filme assim Swordfish A Senha é agora ele ele teve num filme é A Senha é fraquinho mas ele teve num filme que ó é sensacional e ele é o principal chama-se Penalidade Máxima você já viu esse filme? eu vi mas eu prefiro o jogo bruto do Adam Sandler ah cara eu gosto tanto desse porque ele ele e o Jason Stetra nesse filme cara o goleiro o goleiro é pô é tão bom esse filme e é claro ele teve no Eurotrip como eu falei ele teve no no X-Men confronto final e a partir daí a carreira dele meio que ficou fazendo TV e e e filmes menos conhecidos vamos dizer menos conhecidos do que essa pérola que estamos falando hoje peraí deixa eu só confirmar que é o filme que eu acho sim ele estava com o Stallone você estava falando do Sly? ele estava com o Stallone e Schwarzenegger em Rota de Fuga você tem um filme que tem o Stallone e o Schwarzenegger você quer que eu veja mais alguém na tela a gente vai lembrar ó Stallone o Stallone Schwarzenegger Jones o Leonardo aqui Barbosa mandou aqui uns pechete o Jim Jones fez filmes melhores que o Nike das Arábias o Nikkei o Nikkei o Nikkei das Arábias que está em triple X exatamente o cara terminou a cadeira com dignidade ao contrário do Neymar que está fazendo vai encerrar com dignidade no Santos e ainda esteve na série do Arrow é meu amigo olha só isso aí é o carisma é o carisma e o nome eu não quero falar de mais ninguém eu quero cair matando nesse filme divertidíssimo que eu vou provar para vocês hoje cara é todo mundo aqui os caras mais interessantes que são caras de comédia eles fazem participação de um desenho especial então na hora que você citar eu vou falar esse cara é disso senão a gente vai ficar a perder tempo a única já perdemos tempo já perdemos tempo por exemplo tem um russo aquele russo que aparece ali é o russo do Missão Civil 2 no início do 2 lembra? ele fala tem russo lá que eles vão parar em Bratislava na Eslováquia e chega o ator é o ator é russo na verdade o ator é iugoslavo ele faz um russo no Missão Civil 2 o André Pereira o Mal é tudo a zoeira não fique bravo mas o filme é o pai do Scott peraí vamos agradecer os peixões do André Pereira e responder André é meio tarde eu já estou bravo já estou decepcionado eu vou seguir aqui por uma questão profissionalismo profissionalismo não é profissionalismo eu estou jogando real deixa eu falar uma coisa deixa eu te fazer uma pergunta esse canal aqui um dos grandes destaques desse canal é que nós falamos a verdade você queria que eu mentisse aqui para você não não você deixasse fazer o programa só isso maravilhoso você queria que eu falasse ou você quer que eu ponha meu coração no Apple e Nessal só para saber o superior já está mais que claro mas é bom eu colocar a cada 30 segundos para você e não esquecer e bom e o pai dos meninos é o Jeffrey Tambor que é o pai do louco lá no CDB no caso de inglês é Jeffrey Tambor Tambor é o coelhinho mas esse aí também é outro que apronta é outro que adora um assédio moral que puta merda eita ele perdeu uma série por conta ele era o principal da série o elenco e a equipe falou não quero mais trabalhar eu quero pesquisar um pouco sobre assédio moral para saber se cabe algum tipo de recurso pelo que eu estou sofrendo aqui hoje e no grupo dos membros também e no grupo dos membros também e no grupo dos membros também nos últimos dias todos os áudios estão guardados eu tenho as provas o meu advogado tem posse o seu advogado vai estar contra você também não dá para defender eu estou fora não dá não o advogado é Cid o cara olhou e falou muito bem spoilers spoilers vamos falar aqui do que acontece nesse filme só para falar uma coisa eu não vou falar viu mas nesse filme não tem gente mudando cada um que tem a sua conclusão tem gente no chat perguntando se o cara era cadáver não o cara não é cadáver ele só rodou na série e pincharam ele fora porque ele é intragável de se lidar na vida pessoal pronto muito bem o filme começa com uma bela festa de formatura no terceiro colegial que mais uma vez nos Estados Unidos eu acho até que nesse filme eles pegaram atores jovens para fazer não é aquele negócio de ter o cara com a baba maior que a minha falando que tem 17 anos passaram no shopping e falaram você quer ser ator eles vão no shopping e você quer ser ator aí o primeiro momento que a gente tem que fazer uma concessão eles pegaram atores jovens então talvez você não consiga um poder de atuação nem todo mundo é uma caulical entendeu às vezes pelo pessoal ser jovem a gente tem que dar uma segurada mas beleza está tendo uma festa de formatura no terceiro ano a menina dá um pé na bunda dele bem na hora que a família sabe quando eu comecei a ver essa parte eu achei sensacional o filme eu comecei assim caraca velho que foda o cara tomou um fora a mãe tirando foto ali né a menina largou a roupa um estrangedor né cara toma o seu casaco ele fala não é meu é eu acho que puta eu comecei vendo o filme falei cara esse filme vai ser muito bom velho muito bom é seu espírito é seu espírito não é seu espírito aí o que você fez você fechou o sofá no saco prensou assim é porque eu gosto do filme o Mau mas a bem na verdade o Scott aí já tinha 22 aninhos fazendo a cara de novinha a cara de novo mas já tinha 22 já dava pra né e aí climão a mãe filmando e a fita depois tá o irmão e o amigo zoando com ele põe de novo põe de novo o que é isso né cara o irmão tirando sarro sacana o irmão dele é muito filho da puta o amigo fala isso é brutal vamos ver de novo vamos ver de novo e aí beleza a gente vê que ele é um fodido corno mas ele tem um amigo um correspondente alemão que ele fez durante as aulas de alemão ele está com mensagens até hoje que é o Mike o Mike o Mick amigo dele da Alemanha e aí o cara fala cuidado com essa porra você fica trocando ideia com esses gringos que você não conhece daqui a pouco esse cara vai vir aqui para os Estados Unidos querer te pegar vamos pra balada aí ele manda um e-mail pro Mick depois a gente conversa e vamos pra baladinha e aí na balada nós temos a festa com o nosso querido Matt Damon cantando clássico vamos cantar junto pessoal a outra parte que está aqui na porta não vai dar pra cantar junto vocês não gostaram que triste que triste estou sozinho hoje vamos lá e aí nós temos uma festa muito legal em que a gente vê que a mina que largou com ele hoje ela terminou com ele hoje ela está fazendo aniversário de namoro com o vocalista da banda ele fala feliz aniversário pra ficar mais vergonhoso pro cara e todo mundo cantando a música tradução a cidade inteira já sabia o legal é um detalhe que eu não falei na hora que ele manda o e-mail pro cara que chega o e-mail pra ele e fala assim e-mail motherfucker quem é ouvinte antigo do FGCast lembra quando nós tínhamos quadro de e-mail no FGCast lembro lembro tem esse áudio tem esse pedacinho do áudio ali durante muitos anos vocês ouviram esse negocinho no FGCast porque esse filme faz parte da vida de todos vocês que vocês queiram quer dão sim faz eu assisti exatamente aí beleza aí na festa a gente conhece os gêmeos que são o casalzinho de gêmeos que vão fazer mochilão pela Europa e o Cooper que é o amigão dele que entra na banheira com uma mina e a piada é isso aí começou a fuder quando o Matt Damon começa a cantar não começou a fuder ele queria fuder mas não rolou então tá tirando essa pedra de maravilhosa no estilo do filme que você fez agora quando o cara tava vendo a mulher não sei se filhando com o Matt Damon você fala puta cara o filme vai ser só zoado o cara direto pô legal a vibe aí começa a ficar apelativo ao extremo é mal é mal é isso é isso é isso vai mal é isso não não eu vou aposentar eu vou aposentar não não é isso o filme é pra isso essa corneta essa corneta vai quebrar é da época que eu e Leandro a gente comemorava quando aparecia um peitinho na relação porque nós tínhamos o que? bom humor o Leandro eu não sei eu não sei não mal é uma coisinha ou outra agora quando começa a ficar apelativo cara eu falo cara eu não sou idiota vou dar uma corneta tá gente os amigos que estavam pedindo a corneta vai falar dela vai falar dela cara assim é que a coisa é tão mal executada vou dizer assim a piada é tão mal executada porque cara na hora que eu quero falar você tá com sujeira ah ok e fica a meia hora você fala cara nenhuma pessoa você começa passa tanto tempo que você na sua cabeça nenhuma pessoa não vai perceber só se o cérebro saiu não 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 o mal tava gargalhando no sofá essa hora só a gente que é errado eu lamento a piada foi mal executada então fazer o que acontece é da vida eu acho que a bíblia diz que não pode ter essas coisas então vamos respeitar não não é isso a piada foi mal executada mas uma menina mostra o seu e é uma piada divertida tal do cara enchendo o saco dela porque ela é burra tal eles tiram o sarro dela tal não dá certo porque elas jogam ele longe e ele na caixa fala assim essa banda é boa hein só uma coisa quando ele entra ali não tá forçando que ela é burra né a gente acaba falando ó ela é burra porque pra não sacar o negócio dela é burra é pra não sacar o negócio desse ela tem que ser sabe ela tem que ter probleminha sabe chega a ser mil porra cara estamos usando uma pessoa com problema não deu certo a a festa tá não deu certo não tá dando certo esse programa também porque eu tô com dois senhores evangélicos aqui comigo hoje mas ele chegou em casa e tem a mensagem do Mike falando assim pô cara lamento que você tá solteiro e tal mas agora tô feliz com isso a gente pode eu posso ir pros Estados Unidos quem sabe a gente não fica junto aí o cara surta né para com isso eu não gosto disso não e tal e manda o cara tomar no cu e manda mas porque os amigos falaram ó isso aí é um cara que tá querendo pegar você que tá querendo levar você pra um beco escuro e virar você na vez ele não deixa eu não tô querendo isso porque eu não sou gay ele não fala nada disso ele apenas fala que eu não tô querendo isso eu não quero ser violado eu não quero ser violentado ele fala nesses termos entendeu tira essa mão suja de mim mas o que acontece ele tinha recebido uma foto do Mike com uma amiga e era o cara com quem ele tava falando e na verdade na manhã seguinte ele acorda todo babado e tal na cama e o irmãozinho dele que fala um pouco de alemão falando caraca você se deu bem cara aí ele conta o que ele respondeu aí o irmão fala porra você é curro não é Mike é Mika aí ele mostra a foto ele fala é a Mika aí a cabeça do cara explode e ele percebe a merda que ele fez mandou a alemãzinha gostosa pra puta que eu pariu e nessa hora mostra ela bloqueando o e-mail dele por quê? porque o cara tenta mandar um pedido de desculpa e aí já vai bloqueado 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 eu bebi sabe foi mal tava doidão mas não deu ela bloqueou e aí você sabe que realmente não e aí o filme confirma que sim ela é é a Mika porque ainda até esse momento poderia mas pra frente do filme você não não é Mike e houve uma confusão não o filme mostra bem claro é a Mika ela tá lá bloqueando você vê que é ela e aí eles decidem vamos pra Berlim tá eu vou pra Berlim vou encontrar minha alma gêmea antes disso você falou na própria festa aparece os irmãos gêmeos né e um detalhe um detalhe sempre o não principal outro rapaz que você acha que é engraçadíssimo ele fica vamos chamar ele de Jeff é não vamos colocar Oscarizado o que ele vai ser o Poços Oscarizado Jacopoços então Oscarizado ele fica tirando sarro da menina né não você não é menina você é homem não sei o que você é irmão não é porque quando ela anda sempre com eles ele vê a menina como mais amizade como um cara ele não pensa nela como uma menina ele não até ele não pensa ele não sexualiza ela ele não vê ela como uma mulher ele não vê ela como mais um dos caras e ele fala não você é um cara cabeludo não enche o saco é isso é importante tem razão é beleza eles vão até Berlim o cara fala eu vou buscar meu amor o amigo fala eu vou fazer turismo sexual na Europa porque ele fala os Estados Unidos foi fundado por puritanos que fugiram da Europa com a Bíblia debaixo do braço pra vir aqui pra esse país e na Europa sim é sexo livre todo mundo é descolado todo mundo é pra frentex não sei nunca fui pra Europa não consigo dizer a respeito disso mas talvez vocês não gostem da Europa gente pelada credo a Europa inventou a Inquisição a Europa é habitada por pessoas mais liberais que apreciam uma boa putaria vamos dizer assim na verdade amém e aí ele fala se a gente conseguir levar um pacote a gente vai numa viagem mais barata a gente vai numa companhia aérea e a gente fica de corriê deles eu já pensei é mula vai ser preso a droga é o pacote engoliu tem uma cena cortada que depois do filme eu fui na internet ver as cenas deletadas tem uns vídeos de cenas deletadas que na hora que eles vão embarcar o cara falou as suas malas não vão não a sua mala é essa aqui é o pacote vocês não podem levar a mala aí os caras tem que vestir todas as roupas assim aí eles saem assim o cara não consegue funcionar tipo o Joey no Friends não acontece porque eles vão tudo com as malas já eles cortaram eles cortaram é o seguinte filme de comédia assim filme em geral eles filmam uma cacetada de coisa e vai e de comédia eles vão jogando um monte de piada às vezes a piada não funciona joga pole foda-se tem um cara entrando no avião e não consegue sentar porque eles estão duros isso é engraçado ele até filmando de filme talvez muita roupa ao contrário do que tem muito bem beleza eles vão e aí eles chegam em Londres em Londres ali só uma parte o PHTV saudades dessa vinheta you got mail I got mail aí vem o barulhinho do jogo do mal e depois a frase mail motherfucker e o PH sabe que ele ele matou na gente diariamente agora é lógico que é uma convenção pro filme rolar é uma comédia você não pode ficar exigindo mas cara é um negócio que você olha não pode ficar exigindo é não que você olha e fala assim caralho velho como os caras vão viajar para a Europa vamos tanto que depois tem a cena dos pais onde que está o cara falou que vai passar a noite na casa de um fulano e aí fala onde é que está o menor o pai arruma dinheiro assim não cara foi mas é a filme foi vamos lá foi a magia do cinema foi o filme é 95% gravado na República Tcheca em Praga é em Praga aquela cena lá que mostra assim o Big Bang tudo tela verde eles estão ali porque a gente vê 25 milhões eles falam não eles viajaram a Europa toda não eles precisavam de um lugar que remetesse a Europa que tivesse uma arquitetura que remetisse a Europa e geralmente onde os filmes vão sendo rodados é onde tem desconto tem incentivo fiscal o Mercenários 2 foi inteirinho rodado na Romênia você não precisava rodar os Mercenários 2 na Romênia mas você tinha um baita incentivo fiscal para rodar o filme lá entendeu e é legal que o chefe do Cooper liga para ele e ele fala não já estou indo aí estou no almoxarifado daqui a pouco eu estou aí na sala pode deixar vai enrolando o chefe cara de pau aí eles estão na Europa o que eles têm que fazer eles estão em Londres e eles vão chegar em Berlim só que tem uma coisa mais importante eles lembram que lá não precisa ter 21 anos para beber então eles vão lá bora para o boteco que é prioridades e prioridades e aí eles já dão de cara com a torcida organizada do Manchester United e aí fazem amizade cantam a música mas o cara cantava a música o hino sei lá e o cara começa a cantar e depois o música e o Vini Jones o Vini Jones nunca jogou no Manchester United não, ele nem gosta do Manchester United é, não aí beleza eles bebem pra caralho tem cenas também cortadas dessa daí mas eles brincando de beber quebrar a garrafa na terra mas você tem também um pouco disso na hora que sobe os créditos você tem algumas coisinhas vão passar tem uma dele jogando xadrez com o Vini Jones que aí ele derruba o rei e fala ele derruba todos assim e aí tá é idiota é jogar xadrez com pombo né aí beleza ele acorda e aí a gente descobre que eles estão num ônibus que é Londres é um ônibus de dois andares a caminha de Paris que vai ter um jogo do Manchester contra o provavelmente o Paris vamos quebrar tudo esses franceses vamos quebrar porrada ali eu acredito ali é a melhor atuação do filme que eu acredito eles encontram um francês na rua não, não, não uma baguete de baixo do braço e a caminha da França assim é mais extremo impossível mas eu acredito que o Vini Jones ia encher alguém de bolacha que é o que ele faz ele não tá atuando ele não estava atuando não, peraí isso não tem no filme agora vai ter e ele tava sonhando que a Mica ah, tadinho o Skory me lagou aí tem um alemão de dois metros falando deixa comigo e joga ali na sua na cama bom, beleza aí o cara o ônibus andando na contramão tá só os dois por enquanto o Gêmeos não tá só os dois tá só os dois o ônibus andando na contramão ele diz vocês estão na contramão vendo a porta saem na frente francês do caralho xingando e tal e ele xinga tudo improvisado ali ele vai falando de qualquer coisa que vem na mente vai xingando nos créditos tem o take dele xingando e ele não para ele fala um monte tipo dois, três minutos dele xingando aí ele para acabei aí o cara que tá do lado dele agora eu posso rir, né? bom aí ele tá indo pra França o que ele faz? ele marca ali encontrar o Gêmeos tá e aí eles vão encontram eles lá na praça e vão pro Louvre e aí mostra uma cena real, né? que é a porra da fila a fila do Louvre né? e isso é fato tá calma aí agora, cara essa é uma das cenas Mau, desculpa Mau, você não pode mal, eu quero a sua verdade Mau, a sua verdade você não pode rir dessa cena ele lutando com o cara de robô Mau cara fala pra mim a verdade você não riu disso Mau foi vergonhoso foi ridículo mas eu me me solidarizo porque eu odeio odeio mímico eu odeio robozinho estátua humana eu vejo uma estátua humana na rua eu quero um paladela eu quero um paladela aquela cena do sobozinho lutando paladela fala pra mim eu não odeio eu vou ser bem sincero essa cena eu fiquei puto eu fiquei puto porque eu esticou um pouco demais esticou um pouco demais além de esticar mas porra o cara tá lá ganhando o pão dele quer ou não aquilo lá é um negócio pra ganhar uma graninha sabe? é a dali que o cara tira a graninha e o cara vai lá foder com o cara o cara vai no espírito não, não o cara vai no espírito pica-pau que olhou e falou eu vou foder com esse cara aqui sabe? atrapalha o lance do cara atrapalha o cara a ganhar grana fica naquela porra deixa eu ver isso de atrapalhar agora eles vão começar a lutar por causa disso é isso? não, cara é por cara a lutinha a lutinha e o lance e o lance assim pra você pra você torcer pelo personagem o personagem principal os outros podem ser escrotos mas o principal não pode ser tão escroto ele tem que ele tem que ser o cara que se fode pra no final do filme ele ganha a recompensa e você sente a alegria se a cena ficar boa se durasse dois minutos o cara vai lá bate no demora muito porque ele merece bate no cara a hora que o cara cai fala error a luta é horrível o cara é horrível deixa eu aproveitar mandar um beijo pro tranca o problema é ela demora demora muito demora muito essa cena mas eu tenho esse problema eu não posso ver estátua humana eu fico puto o cara lá parado é, eu não tenho problema com isso não eu sei que ele tá ganhando dinheiro dele mas eu fico puto tudo bem, tudo bem é injusto é irracional é, mas eu odeio mas acontece eu também tenho ódios irracionais mas essa semana mesmo no UOL saiu uma matéria assim, os lugares mais lotados da Europa e o Louvre tem um castelo na Escócia que eles mostraram assim cartão postal aí é um castelo lindo foto de turista tem gente gramado completo de gente cheia não tem ondeandade tão lotado que são aquelas porra eu viajei esse ano aí que eu fui em abril no meio de abril que eu fiquei cinco dias que eu fui lá pro Rio e voltei eu fui numa segunda feira de manhã pro Corcovado não dá bater na foto todo mundo assim com os braços eu falei cara eu me esponjo segunda-feira de manhã em abril cara não era eu fui no dezembro janeiro cara você quer subir na escada e fazer a foto você tem que esperar na fila um de cada vez não, não tem que fechar sua cabeça porque se abrir um pouco os braços aparece mais cinquenta pessoas lotado cara o pão de açúcar também tava cheio o Corcovado tá passando não, o pão de açúcar é mais porque tem muita coisinha assim no pão de açúcar vai em escada o Corcovado não, é aquilo é o Cristo é, o pão de açúcar é mais escassoso é hum, meu Deus tá tomando bom, e aí beleza tem a briguinha de robô esticadinha demais eu entendo e aí eles falam assim bom, vamos ficar juntos na Europa tá vamos continuar eles encontram os irmãos lá tá bom com eles ali e aí eles falam assim ó vamos juntos e tal e aí a gente vai passando eles fazem lá uma pinha na mesa né e é legal que a partir daí aí o filme usa a mesa como quando eles vão pra Bratislava é o cinzeiro tudo sujo cagado ali parece que alguém vomitou ali na mesa e aí tem uma cena cortada aí também que no final a gente não tem grana pra pagar o restaurante aí eles dão fogem dão pendura e tal mas não tem graça beleza agora tá todo mundo junto e aí eles pegam o trem e aí nós temos na minha modéstia uma das melhores cenas eu lembrava dessa cena que eu tinha que eu tinha sido por causa dessa cena que sensacional o cara chega senta no meio dos dois quando vê a mãozinha tá na coxa do cara aí isso foi divertidinho foi engraçadinho aí o trem pisca na altura quando os dois pulam pro outro lado só cabe um tipo ele sabe elevador tem quatro cantos daí que vai se empurrar aí jogam ele pro cara aí o cara vai ih tá vindo um túnel logo eu quero me esclose é o Fred Armisen né cara ele é um cara que era do Saturday Night Live é um puta cara de comédia isso daí desesperador e tem duas cenas cortadas com esse cara eles esticaram essa piada tá tem uma hora que eles querem achar a Mika e eles vão num hotel e o gerente do hotel é esse cara ele fala senta aqui que eu te conto onde ela tá aí o cara senta ele fica dando palmadinha na bunda dele tá ótimo o dia que ficou tá bom exclui aí eles chegam num lugar me bela me bela e aí eles eles pegam uma pinha e o fotógrafo fala assim olha tem uma praia aqui perto que tem um monumento uma estátua de marinhas eu quero ver essa estátua mas do outro lado tem uma praia a menina fala isso a menina fala a menina quer ver a estátua a menina quer ver a estátua e os outros querem ver a praia de nudismo é o que eu quero ter uma praia de nudismo bora pra praia de nudismo aí eles chegam lá tiram a roupa e o que que tem na praia de nudismo? o bem-mordismo só tem um monumento é lá o bem-mordismo e essa cena no roteiro era sabe Austin Powers que o cara pega e aí uma hora ele tá segurando um negócio não era pra mostrar rola nenhuma o cara tá com a prancha de surf do lado sabe aí o outro apontando era só mas aí o diretor falou quer saber vamos encher de rola de ponta a ponta na cena só pra causar só pra causar é haja rola e beleza cara tem uma cena nesse estilo que funciona melhor que tá naquela série bosta do Mike Myers aquela pentaverato que tá na Netflix e ele tem que entrar num clube de nudismo uma hora e aí ele vai entrar e começa aquela coisa tipo Austin Powers né que ele tá com o negócio na frente só que aí o filme Freeza e entra assim um cara da Netflix falou não o Mike Myers sugeriu não aparece aparece uma benga aí o filme Freeza aparece o executivo pô o Mike Myers queria mostrar as cenas de pênis e tal e a gente falou não então a gente criou um algoritmo pra que vai automaticamente censurar qualquer pênis que apareça em cena então muito obrigado e tal e aí a cena continua então toda vez que vai aparecer alguma coisa aparece um um logo da Netflix só que aparece tanta mas tanta que começa a trocar o cara passa com uma salsicha vai e a benga fica e um prato com salsicha vai e começa a aparecer muito trava é maravilhosa essa piada tá numa série muito temos bengas eu chamo de rolo o que importa é que elas estão lá beleza aí a mina chega e fala oba, nudismo quando ela vai tirar a roupa o Cooper já tá ouvindo pra ela com outros olhos ali é, né peraí ele já vê a noite o meu amiguinho cresceu é o irmão fala não não a gente tem uma homenagem a filho de zumbi né os caras mulheres em vez de piolos mulheres 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 vão sem mim eu não vou conseguir é uma piadinha boa boa beleza aí a gente tem uma cena do nosso herói encontrando a mica do nada do nada a gente vê o cara encontrando a mica né e aí mandam ver putaria mesmo em tela a mina parece pelada tal não vou pegar a cornetinha o pessoal tá perguntando aqui não vou pegar os amigos não gostam pega pra você aparece ela tal aí a gente vê que ele tá só sonhando e quem é que tá lamendo ele que eles voltaram pro trem né ele tá sonhando aí tá o cara lamendo ele me bello me bello não aí ele tá no me bello me bello porque ele tá com ela atrasando e ela começa a falar italiano me bello me bello me bello o cara lamendo na mente sua orelha você tá tendo um serótico ou cachorro lamendo sua orelha acontece beleza chega aí a amistadã cara eu não preciso ter sonho erótico pro cachorro vir aqui lamber minha orelha cara puta cachorro se eu ponho ele na minha cama eu tô deitado ele já começa sai caceta a capital mundial das drogas legalizados drogas e sexo legalizados porque você tem dinheiro você tem droga e sexo em qualquer lugar até no catar o neymar tá lá o neymar tá na arábia você acha que vai faltar droga e sexo mas não vai porque tem dinheiro não cara mas tendo dinheiro você faz a sua capital da droga e sexo mas na holanda é legalizado então eles tão lá que bom um super chat aqui do phtv alguém lembra daquelas reportagens vergonha alheia do sbt repórter em praias de nudismo e em colônia de naturalistas bizarro a gente que não tem internet na época ficava acordado até pra ver nudez era isso era isso nem era o sbt aquele cara do comando da madrugada isso o gulay de andrade vem comigo vem comigo o gulay de andrade era legal tinha uma matéria de papai é difícil 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 beleza aí eles se dividem estamos em Amsterdã eles se dividem o Scott e a mina vão pra um bar um bar de hachiche pra comer um brisadeiro lá da da Jamaica o outro vai só fazer a manutenção da máquina dele ele não tá ali pra isso ele tá ali só pra fazer a manutenção da máquina dele e eu vou contar pra vocês da minha máquina daqui a pouco e o Cooper é claro vai pro o Teiro a rua da luz vermelha vamos dizer assim e aí a gente vê a clínica Vandersex que tem a nossa querida Shana vamos lá Shana e ela fala isso aí é básico você vai pra uma uma sessão do sadomasoquismo você tem uma safe word porque você pode gritar não pare mas faz parte do role play então você tem que ter uma safe word que passou do limite você fala aquela palavra que é aleatório alface pronto parou alface um detalhe um detalhe eles estão sempre falando que não tem grana mas o moleque vai pra lá na minha cabeça eles estavam sem grana não estão nem preocupados em pagar é filme é cartão de crédito infinito até que não vale mais e aí ela dá uma safe word pra ele ele coloca no bolso assim e aí ela chama o Hans e o Gruber do Dura de Matar Hans e o Gruber vem os dois caras amados peraí o que que tá acontecendo que ele não sabe que é isso ele acha que ele vai ficar só com as mulheres ele acha que vai ser sexo grupal ontem a mãe é pelada ali mas aí chega o Hans e o Gruber com os clipes de testículos levanta o negócio atrás e tem troca tem curadeira agora o cara morreu né enquanto isso o cara que foi lá só fazer a manutenção na máquina ele tá na Holanda né cara então a mina chega e fala assim ah tô no meu horário de intervalo aqui vamos lá no beco ali atrás e tal mas primeiro ela elogia a máquina dele né nossa tem uma máquina não sei o que não sei o que nunca vi essa máquina uuuh american né e aí opa vamos né é o momento de eu contar uma parte triste eu posso interromper esse filme divertido pra contar conta a sua parte triste conta a sua parte triste pode mano não vai estragar o abra o seu coração parênteses do filme eu tinha uma Leica M6 igual a dele um monte herança da minha mãe que era fotógrafa e essa máquina ficou pra mim cara e eu universitário sem grana fodido morando sozinho peguei a máquina levei numa lojinha vendia eu lembro até hoje 250 reais te ajudou na época universitário 250 reais era grana era grana faladinha sabe sair com a gatinha mas cara eu fui literalmente estuprado porque o cara pagou 250 reais viu um idiota trouxa não sabe uma laica sim era um tesouro aquela porra daquela máquina sim e assim 250 reais pra um universitário é uma grana mas a máquina valia muito mais muito mais quando eu contei pra mim que eu vendi ela chorou ela chorou caralho velho mano por que você fez uma coisa dessa os maiores arrependimentos da minha vida a máquina tava lá no fundo do armário vendia o problema de tudo o problema de tudo é o seguinte eu tava precisando de grana mas eu não tava precisando de grana pra comer não era de baladinha baladinha no show aí que não dá pra defender né porque se fosse pô tava de grana precisava pagar umas contas sabe você entende você eu disse que eu trabalho pra comprar ingresso pro show da Cindy Lau que eu fui passar mal porra velho coisa de moleque coisa de moleque não tinha internet pra pesquisar pra valer e tal quanto você paga isso aqui por causa 150 oba oba não tinha nem noção do valor da máquina não tinha aí quando eu vi esse filme foi a primeira vez que eu me toquei da merda que eu tinha feito mas não era porque você vendeu barato né porque era a máquina da sua mãe também obviamente é não é o valor da máquina não é o valor da máquina eu fui um você foi imbecil como hoje você foi imbecil gostando de mexer de nada da máquina você cagou mas daqui você cagou também não tem como perdoar você cagou duas vezes você não faz essas coisas você não faz essas coisas em especial falar o que você acabou de falar eu sou um porque agora vai dar pra tirar os crimes do filme de game eu fui eu fui um imbecil o puto a merda a gente já falou aqui várias vezes adolescente jovem é tudo jovem não fala eu só fiquei aí mal bom beleza aí o cara tava ganhando um agrado da lojista né e ele tava todo com dinheiro os passaportes tudo aqui ele tem uma uma pochete ele falou cem vezes que enquanto eu tiver isso daqui a gente o dinheiro tá salvo quando ele falou eu falei esse cara vai se roubar a menina tá lá embaixo fazendo um agradinho pra ele aí chega o bandido ele fala não me machuque aí ela levanta o que foi não você não você continua você continua manda a bola manda a bola o que o cara olhando ele tira o negócio leva 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 o cara o ladrão 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 foge ali ali essa piada foi legal funciona bastante por conta da reação do 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 ele ele é um cara de comédia né então ele ele faz aquilo pro qual ele foi contratado né aí beleza aí os outros dois estão viajando no bolo de maconha eles descobrem que é placebo né que não tem porra nenhuma né que era só puta que pariu mano do céu tava isso que eu fico me perguntando mas como é que você fica nóia drogado sem se você é se você ah meu santo pai essa turma não essa turma que fez a esses dois filmes caindo na estrada e eurotrip com certeza nunca usou droga porque também não caindo na estrada tem uma cena de tem uma cena de duvido disso duvido muito disso tem uma cena de uso pelo menos nunca usou maconha porque tem uma cena de uso de maconha tem uma cena de uso de maconha que parece que o cara tomou ácido entendeu eu falo porra mano você sabe que nessa parte do filme nessa cena especificamente eu ainda imaginava que esse casalzinho por mais que o outro amigo dela ficasse olhando ela como mulher eu imaginava que eu não lembrava do final do filme tá bom não esporte eu imaginava que esse cara ia ficar com a menina com essa menina aí o casalzinho tá comendo bolo aí é apaixonado entendeu eu sei que eu sei que ele ia tomar um um fora da da russa e ia acabar ficando com essa mina bom beleza mas aí voltamos pra clínica Vanderset aí sim o cara pega a safe word aí ele lê né Ranging Gombling a menina para você falou Ranging Gombling ele fala aí tem certeza ele fala tenho tenho ela fala tragam o Ranging Gombling aí é o quatro consolo um giratório assim e aí mostra o cara é a mira você vira laser no filme amanhã seguinte o cara chega assim andando torto e o outro fala o que significa que em algum momento ele conseguiu falar a palavra a palavra segura a safe word não foi até o final não foi até o final mas olha só para só para quando falar a palavra aí o outro chega e fala fui roubado foi incrível ele tá feliz fui roubado foi incrível é catarolando e tal excelente beleza agora eles estão sem grana eles estão fodidos e eles precisam pedir carona e aí tem uma cena também cortada que aparece um trechinho no final que a menina começa a pedir carona e ela mostra assim ela tira o chuteã mostra os peitos e ninguém para aí o cara fala assim a gente tá na Europa aqui comercial de laranja tem lésbicas e um vibrador e aí mostra o comercial das lésbicas tem uma cena que mostra o comercial depois também mas beleza eles estão na Europa e ninguém liga que a mulher tá com o pericór mas de repente um caminhoneiro para e aí ele fala ah eu falo alemão deixa comigo ele fala a gente quer ir pra Berlim o cara fala ah Berlim eu não vou passar nem perto de Berlim ele fala é Berlim isso isso aí eu vou pra qualquer lugar menos Berlim ele fala não Berlim perfeito olha se existe a junção de duas palavras que vão da merda são as palavras deixa e comigo você põe essas duas juntas e é o prelúdio da cagada beleza então eles acham que teve pra Berlim e eles chegam na Bratzmala capital da Esmováquia da Esmováquia o chamado fim do mundo a terra esquecida tem um cachorro com uma mão na boca olha o nível sujo cara porra mano um lugar imundo aí aparece um cara fã do Miami Vice e fala assim ainda bem que vocês vieram no verão porque no inverno isso aqui é meio deprimente ele vai girando Miami Vice Miami Vice Miami Vice aí ele junta uma grana é o russo do Miss Seinfeld aí eles tem ele fala tem algum trem saindo logo pra Berlim ele fala tem logo logo já estão construindo essa ação já beleza aí eles juntam lá tem dois dólares ele fala porra dois dólares o que a gente vai fazer com isso aí corta os caras não sequestrê os caras zoam pouco o dinheiro vale muito o dólar cara os caras são milionários ele me deu um centavo eu vou montar o meu próprio negócio cara eu lembro quando meu cunhado veio pro Brasil o dólar tava cinco e pouco né cinco e alguma e aí na praia tomando sorvete ele não acreditava que o sorvete era tipo dez reais ele fala nossa que baratinho baratinho essa porra é cara pra caralho é pro caralho é pro caralho é aquilo não é você não é o sorvete que está caro é você que está ganhando um pouco hashtag seja membro hashtag aí beleza na verdade é a gente que está ganhando ele dá os dez centavos de gorjeto o cara fala eu vou fazer meu próprio hotel eu me demito dá o tapa no cara e vai embora aí eles vão pra balada na Eslováquia que está tocando score design on na versão tecno mesmo a mãe se reparar é sucesso absoluto e a mina encontra o galã do trem tinha lá na estação do trem um cara que tinha dado em cima dela tinha o sonho de encontrar um homem maturo que trate ela como mulher aí o cara fala vamos viajar eu, você e a espécie minha mulher meus amantes vamos todos viajar eu, você minha mulher nossa você fica andando da Europa pra transando com mulher mulher não, não faço isso não eu transo com homem com homem cachorro não é carente beleza e aí ela e o Cooper estão começando ali eles já estão trocando os olhares estão começando a se descobrir ali né cara como mulher não, ela não só o Cooper que ficou olhando pra menina ela já tinha falado pra ele assim não, deixa você me pagar uma bebida antes do cara chegar ela estava pintando e o cara enterrou mas aí eles enchem a cara de absinto né, ela bebe também que ela tá puta que o cara não é ela arranca a garrafa da mão e vira de golada e a piadinha do não tô sentindo nada não tô sentindo não tenho nada aqui não, não tô sentindo o último é a fada do absinto uma fada verde falando não tô sentindo nada nesse nível né de loucura mas beleza ficam doidos dançando e aí no final ele fala porra o gêmeo pegou alguém aí vai ver ele tá agafando aí os dois aquele climão de merda os caras se lambendo ali tava sinistro e aí é claro o amigo dele que é super gente boa que nem eu leio fica porra você pegou e se vai cara de manhã cheio de saco caralho você tem que lembrar as merdas que os outros fazem parabéns hein cara parabéns tem que lembrar as merdas pra não serem feitas novamente exatamente aguarde aí beleza eles acham o endereço da amiga né eles conseguem uma carona pra Berlim e acham o endereço da amiga o cara bate lá na porta e aí tem o pai dela falando ela viajou e aí cara eles tão na Alemanha eles fazem a piadinha do menininho com o bigardinho de Hitler isso aí puta merda não entendi por que isso eles fazem põe o estereótipo que é aí da Alemanha vamos zoar vamos zoar que na Alemanha todo mundo é nazista essa passou um pouco do tom tá eu só admito o moleque fazendo passo lá porque ali não é pra dizer que a criança não sabe o que tá fazendo é como se o menino fosse fã de Hitler ele tá brincando é né a tese da piada é na Alemanha todo mundo é nazista inclusive as crianças aí beleza a Mika tem um lance que ela foi pra Itália mas ela vai pegar um barco e vai ficar sei lá quantos dias comunicado então eles tem que correr pra Itália e aí o que o menino faz ele faz uma coisa que me dói no coração ele vende a Laika dele pra ajudar o homem não não mas pelo menos ele vende direito né ele vende direito ele vem com um bolo desse também bolo de dinheiro essa parte eu paro de rir no filme daí pra frente eu parei de rir no filme e só lamento só lamentando a Laika preço justo tá ficando aquelas musiquinhas tristes aí eles vão pra Itália né encontrar a Mika no Vaticano eles fingem que são um grupo turístico né de turista porque o cara o cara é fã então ele tem lá um livrinho ele conhece lê o livro conhece tudo é e daí ela fala pro a Mika fala pro cara que o o outro lá é idiota ele tem um probleminha aqui mental é o cara tá tomando sorvete tem cara mesmo aí beleza o cara entra eles entram como um grupo de turistas separam lá dentro e aí nós temos o quarto do papa um sino que a menina fala esse sino quando toca é pra falar que o papa morreu hein você nem imagina eles vão tocar o sino óbvio mas eu pensei que ia ter algum motivo pra tocar nada o cara só resolve tocar o que que é isso não detalhe né você pode abrir a porta dos lugares é pode abrir tocar pode entrar no lugar a guarda suíça é uma merda é uma merda eu imaginava mesmo dentro de um lance de comédia que eles iam criar alguma situação pra que eles acabem sem querer ou até porque mas alguma situação que acabe tocando sininho o cara olhou não quer saber o roteirista deve ter pensado não ganho pra isso não ganho pra isso exato só toca o sino e foda toca logo essa merda e vambora aí beleza eles entram no quarto do papa pega fogo no chapéu do papa porque o cara põe fica brincando aí pega na vela e tal é bem imbecil né o cara botando no chapéu aí olha a confusão que acontece matam o papa com o sino põe a fumaça branca na lareira porque a lareira é dentro do quarto do papa que sai a fumaça branca no sino o cara se enrola na cortina põe um outro chapéu no papa tipo o papa morreu e já elegeram o papa e o moleque vai pra varanda porque ele vê a mica ele procura e ele vai na sacada do papa e fala mica é você e aí nessa hora mostra o papa vendo o TV e o papa manda mas que diabos né essa foi boa what the hell né o papa xingando beleza aí ele desce lá de cima aí já tá a TV inteira vendo e tal transmitindo ao vivo ele vai se declarar pra mica só que a guarda suíça chega pra prender ele aí aparece de novo os hooligans e fala porra aqui não deixa o vini jones salva os moleques bicho é o herói do filme o verdadeiro herói do filme o herói do filme é o vini jones cara por essa vocês não esperavam hein aí ele conta pra mim que a que ama ela e fala o que que você acha ela fala ah aí corta pros dois transando dentro de uma do que você tem uma tiazinha conversando e aí a bunda sabe quem é a tiazinha a tiazinha é aquela que abraça o direito do Dr. Evil sabe que é a mulher é que fica gritando é ela tanto que tem uma cena nos créditos que ela tá lá vai mete mais nela põe mais vai vai come ela é ela bom o que importa é que essa cena tem dois finais esse filme você decide tem uma cena cortada que a menina achei que fala assim Cote nem te conheço você veio até aqui pra isso então não vamos ser amigos final broxante pra caralho final real realista eles apertam a mão ela fala eu vou viajar mas a gente troca os e-mails vamos marcar ela manda vamos marcar chato pra caralho ainda bem que eles fizeram mas não dê essa cena no pós-crédito não essa cena foi deletada tem que pesquisar beleza né cara aí o cara o outro tá puto fala assim porra todo mundo se deu bem até o nerdzinho a Europa é o pior país do mundo o Cooper fala pra mostrar como o americano manja de geografia beleza o gêmeo consegue o emprego aí é o finalzinho todo mundo feliz o gêmeo consegue o emprego de guia turística e o cara que ele tava falando é justamente o cara que escreveu o livro o nome do Promer o outro consegue a ligação do chefe e fala assim ah eu entendo eu entendo finalmente você foi demitido ele fala não demitiram o outro cara eu fui promovido porque ele ficava na linha botando a culpa no outro não entreguei pro sei lá pro fulano pro promovido ganha um aumento tô na sala dele agora é foda e aí ele se dá bem com a gatinha também né porque eles estão juntos estão indo no avião né finalmente eles vão lá botar no avião conta com a Europa super tranquilo avião você chega lá vai na porta do avião cadê as aeromoças né que foi a coisa mais fácil do mundo isso que a gente tá no pós 11 de setembro tá que é é verdade é mais e aí o filme termina com a excelente ah não primeiro ele vai pra faculdade e aí a gente acha que ele e a Mika vão só ser correspondentes mas ela acharam que e colocam ela como menino no mesmo quarto aí eu acho que não é um final feliz você tá na faculdade na verdade aí você vai ficar com a namorada no seu dormitório quatro anos mas era o que ele queria é ele procurou por isso o sonho dele no início do filme era a minha namorada que era que deu o pé na bunda dele nós vamos pra faculdade você vai ficar comigo na faculdade ele tá com a mina na faculdade só não é a mina do início do filme ele quis isso era o que ele queria ele tem o que ele queria se é uma boa ideia ou não o Scory o Scory não manja o Scory não manja mais uma vez provando que o Scory não manja não manja mas beleza e aí o filme termina com a excelente música tocando com as ceninhas deletadas e aí eu dou destaque pra uma cena que tá lá que eu vi na cena estendida também que eu achei engraçadíssimo que eu não sei que tiraram do filme que eles vão quando eles chegam na Bratislava lá não acho que é em Amsterdã eles vão no hostel e aí eles são recebidos por uma tia que fala pela mulher do hostel que ela fica falando meia hora ela fala assim se você estiver bem pertence pra você não ser roubado joga fora ou queima ou enfia no cu enfiar no cu vai espantar alguns ladrões não todos mas aumenta a chance de vocês e a gente tranca a porta às dez ninguém sai nem se pegar fogo que pode acontecer porque a gente tem uma fábrica de fogos de artifício aqui e aí vocês vão queimar junto com seus pertences no conto porque não tem pode conseguir é boa mas beleza filmaço 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 infelizmente não fez o dinheiro esperado não sei porquê não temos um sei lá South America Trip seria legal ver um olha a gente sabe filmaço filmaço mas tudo bem mas ok a nossa opinião aqui é que eu diria que deu empate não é bom ah sim muito empate mas a opinião que importa é a opinião dos membros que claramente estão do meu lado e deixaram vários comentários educados lá no nosso podem ler por favor podem ler posso antes de manada antes de manada antes de manada Oi meninos boa tarde tudo bem escutei agora o áudio do Lê eu vou responder porque vocês sabem como é que oh caramba curtiu as vezes eu durmo as vezes eu não durmo nos FGcasts então eu vou vou responder mas só pra dizer que eu eu vou ter que concordar com o Lê dessa vez poxa mal não gostei desse filme não cara não tem risada a nenhum momento né eu juro que que eu assisti na maior assim boa vontade mas não gostei eu assisti tudo viu mas não rolou não não me conquistou o show do Madurinha eu fico feliz eu fico feliz que agora os membros mandam um comentário em áudio também é só essa que me falou agora manda são membros membros podem tudo membros podem tudo não não ó o que você tá falando não ó ó ó lembrem-se que vocês vão ter informações minhas antes do do cast começar a gente sempre deixou claro quais são as regras você é membro você que tá dando tudo aí eu faço questão de botar eu não vou dar spoiler pra membro eu tô aqui eu quero no programa a gente fala eu olha pra não dar spoiler de nada eu não dei a nota ainda no letterbox eu falei eu só vou colocar depois de fazer a FGC é lógico mas aparentemente não gostou do filme eu lamento o que mais tem aí olha existe um membro que eu não tô conseguindo identificar o nome da pessoa tá como UserSG6QZ mas é mesmo tá lá não preencheu o nome peraí tem um comentário aqui tá do Nathan Borg que virou apoiador hoje obrigado Nathan não se sinta sozinho mal o filme é bom sim e me tirou boas gargalhadas fazia tempo que não tinha filme desse gênero obrigado Nathan obrigado isso mostra que você é uma pessoa bem humorada que sabe ver o mono ó então esse usuário é uma alma esse usuário que eu não sei quem é mas é membro tá ali o Facehugger ali né ele colocou assim nunca nem vi mas parece um American Pie da série C é boa boa excelente excelente é isso ele deixou um comentário falando não vi não gostei e outra como o Reflexo American Pie que é um filme bom que a gente fez da série C da série C não mas ele julgou que é da série C sem ver o filme não precisa ver o filme nem vai ver user 6 não vai user valeu user obrigado por ser mesmo valeu o S Criativo deixa eu ver aqui o S Criativo mal não deu cara desculpa queria poder ser solidário contigo mas não deu vou parar por aqui porque respeito a sua opinião beleza obrigado PS só para dar um falange do D.J. dê uma risadinha na cena que o personagem do Vini Jones fica reclamando do trânsito só o S Criativo eu respeito a sua opinião também e obrigado por deixar claro a sua opinião e respeito a minha é isso que a gente espera por fazer cara você está errado ai ai vamos lá Gustavo Domingos vi esse filme pela primeira vez no ano passado no mesmo dia também assistiu Superbad o que ocasionou confundir as histórias de ambos muitas vezes mas sobre Ouro Trip considero uma boa comédia que entrega o que ela propõe piadas boa parte besteira ou forte decisões erradas e peitinhos dão um bom oito é um filme para quando você não quer pensar eu odeio esse termo perfeito para aquelas ocasiões de deitar e nem precisa prestar muita atenção não precisa prestar atenção abraços ó eu concordo eu gosto da nota oito eu acho uma nota justa mas como o Paradella falou eu não gosto dessa expressão filme para ver sem pensar o humor você tem que ver e pensar e se divertir você pensa o tempo inteiro bicho não adianta eu vou no cinema para desligar o cérebro você desliga o cérebro você morre porque o cérebro morre é as funções motoras então você morre você não respira você morre vamos lá o Mal Monteiro Mal Monteiro aqui esse filme fica em sexto lugar em sexto em sexto na lista de comédias Mal sempre pega no meu pé pelas suas escolhas peraí desculpa quem comentou isso? o Mal Monteiro Mal Monteiro ah tá mas é para o seu bem Mal ele pega é para o seu bem porque confio no seu potencial de nos brindar com obras cinematográficas que marcam nossas vidas parabéns não sei como não ganhou Oscar nenhum porque merecia daria um 10 mas revendo fica 9.9 porque é incrível a piada do Papa fecha com chave de ouro Mal nunca duvidei de você já tínhamos 2001 e lá no Cidade de Arábia mas não tivemos quem vai ficar com Mary e Valina deu 10 para Barbie não tem mais moral para criticar vai ver porque Barbie merece um 10 eu quero registrar que o Mal Monteiro não viu Barbie é só preconceito a opinião dele sobre Barbie agora uma questão obrigado eu concordo com a nota que se deu para esse filme o filme é bom mas você falou quem vai ficar com Mary é muito bom também e tem que ser fechicado é bem melhor que o Aerotrip mas vamos lá o Arthur o Arthur Coracini ah deixa eu comentar o Arthur é do meu time não vai ler o comentário dele não é que eu tinha lido o Gustavo Domingos colocou outra coisa entendeu eu não li entendeu então eu vou fazer dos dois ele falou havia esquecido de comentar mais aleatório que o Aerotrip como 299 é o Matt Damon nesse filme 99 e 100 dobradinha Cobra Exterminador 2 199 e 200 dobradinha Fim dos Dias e Poderoso Chefão dobradinha 299 e 300 Eurotrip e aguarde aguarde será que esse filme é melhor? será? agora vamos lá o Arthur Coracini tá boa noite trio e amigos ou melhor meio só havia assistido esse filme quando tinha 12 anos e revendo hoje para o cast posso dizer com categoria que é o melhor filme a seguir os moldes de American Pie esse filme tem tudo que uma comediazinha clássica nos 2000 precisa as piadas funcionam muito bem o filme é repleto de cenas icônicas os brownies mágicos a batalha de robôs puta a batalha de robôs puta velho puta a batalha de robôs a batalha de robôs nem o mal gostou da batalha de robôs tinha que ser mais curta porra Arthur a praia de nudismo Hans Gruber os rapazes tomando a bebida do Harry May e o final com o Papa só para citar algumas as participações do Harry May também bem pensado as participações da Xena do Matt Damon e do Maluco do Vin Jones são sensacionais ri muito mais com esse filme do que com fraco Férias Frustradas na Europa que o Letanto defende que é uma porcaria eu acho que Férias Frustradas é só um tico melhor que esse mas também não é bom não agora Arthur você citou as cenas icônicas mas não citou do Me Excuse que eu acho que é a melhor do filme calma Me Excuse mas quem não se divertiu com esse clássico já está morto por dentro há muito tempo nota 11 e o maço aguardando ansiosamente a FJC é de sex drive agora se dá uma licença vou ficar um bem sexo esse filme aí cantando Sky Doesn't Know Sky Doesn't Know obrigado Arthur você realmente entendeu o espírito do filme você não está morto por dentro você não virou um tiozão chato parabéns você é um punheteiro só mais um bom o Leonardo Barbosa Martins Olá amigos infelizmente não consegui rever o filme antes do FGCast pretendo revê-lo nos próximos dias pois só havia assistido quando saiu em DVD que nem sei que ano foi mas fazem muitos anos e lembro de ter gostado do filme pode ser que eu de hoje não goste tanto lembro da minha do filme ser bonitinha e o resto do elenco um bando de loser ótimo FGCast de todos é Leão de boa é só o filme é uma bosta só isso você quer ler o pequeno ou você quer que eu leia o textão qual que você quer que eu leia o pequeno deixa eu ver aqui é o Richard eu admito que o filme é besta mas é tão besta com tanta camada de notícias que virou uma das minhas comédias favoritas só isso mesmo inclusive gosto também do Road Trip que teve a mesma pegada uns anos antes com a direção do Todd Phillips por que que pareça é o Caio na Estrada o Road Trip é o Caio na Estrada o RGDL parabéns cara é assim que tem que levar a vida sim vendo merda você assiste e ri não dá pra rir esse filme não tem que levar a vida não leva a vida assim que é uma merda a sua vida você não vai parabéns o rio reitor gordo, bêbado e burro não rejeita de levar a vida é exatamente André Pereira boa noite amigos e trio primeira vez que assisto a esse filmaço acho que a gente pode interromper por aqui está ficando tarde opa filmaço segundo mal pra mim não passou de um filme pra mim não passou de um filminho de comédia sem graça nota 4 bem é mais ou menos o que eu acho desse filme cenas apelativas de nudez pra tentar chamar o público numa vibe American Pie mas não deu certo um tiro no pé atores sem graças e desconhecidos a única cena que eu vi foi do novo Papa no Vaticano vou te falar que nem isso viu André nojento o tarado do trem que aproveita o túnel pra lamber os outros é, mas a piada é ele ser nojento é, essa foi menos mal eu aprendeu o André eu aprendeu o André como eu disse um filminho nota 4 concordo ô, ô mal tinha comédia melhores pra escolher abraço hashtag um espírito baixou em mim ou hashtag a última festa do solteiro é, eu gosto dos dois eu gosto é comédia melhor que essa desses dois acabou? acabou acabou então é isso opiniões divididas aqui como sempre tá? houve um equilíbrio é sempre divertido é, agora sim é um momento histórico nesse canal tá? por quê? nós acabamos de falar de Eurotrip mas além disso nós vamos revelar o tema da FGCast 300 tá? porra número redondo a gente costuma caprichar esse é o a gente capricha a gente tenta exato então quem é membro do canal outro benefício pros membros é que a Paradella manda as dicas antes as dicas antes não é o FGCast antes é as dicas a Paradella passou as dicas pros membros os membros foram lá e tentaram adivinhar qual é o filme agora a gente vai dar as dicas aqui pra quem tá ao vivo assistindo ah, eu vi no MP3 eu tento adivinhar sozinho falando sozinho aqui enquanto eu tô na esteira azar seu você devia estar ao vivo com a gente no YouTube pra gente ver se você acerta a gente vai falar quem acertou aqui no chat tá? primeira dica FGCast 300 posso falar? é o filme 300 não eu falei ah, você vai ler a dica? não, não pode ler eu não tô falando aqui ah, tá então vamos lá primeira dica dica número 1 é o episódio 300 aí então vamos aproveitar a ocasião né primeira dica tá passando um caminho tá passando tá passando uma retroescavadeira no seu corredor tá passando puta merda viu 11h30 da noite uma capta escravadeira vamos lá 2 podemos dizer que após esse momento a carreira do diretor nunca mais foi a mesma tá então é um momento de virada é um momento é um ponto de virada na vida dessa pessoa perfeito até agora suas dicas foram absolutamente inúteis então é um puta filmão então puta filmão não dá pra entender que é um puta filme ou não pode ser um o fim da carreira do cara tem ator que já foi indicado ao Oscar? sim todo filme tem até o Eurotrip tem é mas não por esse filme exato qual Eurotrip? 4 tem câmera lenta? oh se tem mas apenas pra ver ninguém desse filme foi indicado ao Oscar? de ator? de ator? por esse filme esse filme não tem certeza? certeza esse filme não eu achei que tinha eu achei que tinha beleza tem câmera lenta? oh se tem mas apenas pra dar um punch nas emoções temos uma temos uma dica aí um punch pra dar uma uma liga né? pra dar um dar um punch pra dar uma pegada nas emoções pessoal pessoal dá um punch 5 filmes desse diretor já apareceram em FGCast e ou videoanálise apareceram em FGCast ou videoanálise ou um ou outro ou nos dois ou em um ou em outro você não falou que é com certeza não é é e 6 anos 2000 coloquei 6 dicas porque sou bonzinho e óbvio anos 2000 então nós estamos limitados absolutamente a uns 10 mil filmes apenas ou seja absolutamente chute o pessoal tá colocando aqui no superchat no chat sucker punch por causa do punch é sucker punch ó vamos lá vamos começar ó sucker punch é um filme vamos dizer a carreira do diretor depois do sucker punch não foi a mesma quem é o diretor do sucker punch? é o Zack Snyder tem ator que foi indicado ao Oscar se eu não me engano o Scott Glenn foi mas não por esse filme tem câmera lenta? é o Zack Snyder claro que tem câmera lenta e já apareceu o filme do Zack Snyder em FGCast em videoanálise pô fizemos ótimo fizemos eu nunca vi sucker punch tem um filme chamado Donkey Punch não assistam tá? e tem um filme chamado Sucker Punch não assistam tá? é sucker punch mal? não é sucker punch e não é Donkey Punch Donkey Punch é um filme sabe aquele que a gente fez é violência gratuita? é essa foi nessa pegada cara mas o violência gratuita eu gostei achei um filme bom não, mas eu não é Eat the Killer do Takashi Mi que é? para dela não não lembra? audition? lembra, mas audition é audition o Gustavo Domingos ali é ali para dela Mohamed Ali? não só ali é o filme do Will Smith que ele faz Mohamed Ali não, não é também o Gustavo Domingos lá no grupo colocou 300 como também o Ronaldo Pereira até que enfim descobriram né tava mais claro que não é 300 eu tô falando eu tô falando desde o episódio 270 que o 300 não vai ser 300 porra é 300 mal? não de novo pela última vez não não é aí o Mal Monteiro no grupo dos membros colocou ah o Gustavo Autodrive eu não sei qual dos Gustavos é esse também colocou 300 é não sei qual é mas ele tá como membro tá como membro novo tá o Vindy Alien aqui this is Sparta não é se a gente chegar a 40 membros eu vou fazer um membro de ouro hein é o José Valnir acabou de colocar aqui no superchat e o Mal Monteiro colocou no grupo dos membros Madrugada dos Mortos Mal é outro do Zack Snyder é Madrugada dos Mortos? queria que fosse mas não é o Fabio Irra colocou Batman Begins tá na hora de a gente começar a falar do Batman do Nolan aqui hein deixa mais um tempo não é é o Batman Begins não é gente não é não é o Gabriel o Henrique colocou Transformers o primeiro do Michael Bay tá de brincadeira comigo é o Transformers Mal não é Transformers cara olha o Gabriel perguntou se a gente vai fazer videoanálise do Besoura Azul não né não eu nem sei se eu vou ver o Besoura Azul é não é é cara um filme de heróis é Granata Curta o José Valnir a gente vai fazer o cinema segunda-feira mas é do pare comigo sim o Ronaldo Pereira colocou Coringa é o Coringa Mal porra tá aí Ronaldo é uma boa dica mas não é é só que Coringa já foi videoanálise bicho fizemos a gente fez videoanálise do Coringa é verdade é então não o Marlon Silva colocou Madrugada dos Mortos do Romero também seria uma boa mas não é seria uma boa gostaria de voltar pra esse filme filme grande grande que eu digo é grandioso filme é como é que a gente chama Aerotrip 2 Aerotrip 2 é o Aerotrip 2 não teve não teve mas a gente tá falando de filme mas Madrugada dos Mortos não é sabe aquele filme que quando saiu sabe todo mundo todo mundo foi ver o Exterminador do Futuro Poderou o Chefão agora é o 300 a gente tá falando disso gente filme grande é olha só é filme grande eu gosto eu gosto do Reino da Caveira de Cristal mas não o Jonathan Cunha o Jonathan Cunha colocou Bad Boys 2 é ninguém acertou também o André Peleira colocou Homem-Aranha 2 não é o ex-criativo colocou primeiro colocou Hacker para o Sonho depois botou Snatch não é nenhum dos dois e Snatch está na e o Arthur colocou Projeto X alguém colocou Poderou o Chefão 2 também eu acho mas também está na FGC o Arthur Coracinho colocou Pearl Harbor o Jevon colocou Flash a gente a gente já tem videoanálise do Flash o Valber Patrick colocou Vingadores e o Leonardo Barbosa Martins acabou de colocar o Retorno do Rei mal é o Retorno do Rei galera finalmente vamos finalizar mais uma franquia aqui na FGC fechar começar a repórter tem que terminar uma outra vamos fechar com o Retorno do Rei a versão de cinema que o filme tem a versão de 6 horas e a versão de 9 horas eu vou anotar a versão de cinema mas eu vou assistir a versão estendida talvez eu assista também se houver tempo mas assim gente eu nunca assisti o Retorno do Rei isso aí é uma falha de caráter minha eu sempre admiti isso que eu não vi eu vi 20 vezes o Euro 30 mas eu nunca te admiti pôde ver o Retorno do Rei nossa velha não era um filme que você tava falando pô é um filme que eu quero ver pô vamos aproveitar então eu tenho o Blu-ray mas eu vou assistir na HBO Max eu acho que hoje tá melhor do que o Blu-ray né 4K e tal então meus amigos é mídia física acabou o Retorno do Rei próxima terça-feira é um filme longo é um filme grande venham dormidinhos porque o programa vai ser longo vai ser especial vai ser gigantesco afinal de contas não é todo podcast que chega às 300 edições cara isso aí é uma 11 anos 12 anos é isso então eu aceito muitos parabéns muitos parabéns 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 porque nós estamos chegando num marco cara quando a gente começou isso aqui quem diria que a gente ia chegar na época de 300 estamos aqui beleza beleza belezinha meus caras onde tem o filme onde tem o filme HBO né é HBO tem mas eu vou eu vou passar a a a a fiquem conversando pra quem não tem HBO não quer ter HBO é é Mercado Livre tá aumentando é aumentou 7 reais ainda vale a pena Mercado Livre tem na Prime tem na HBO tem no Now ou então 7,90 as versões normais acredito que sim eu acho que na HBO tem as duas versões tá se eu não me engano eu acho que 4K é só no Prime no Prime é 4K no HBO tá flat HD tá 4K vou ver no Prime então e Apple TV Amazon Google e Microsoft todos 7,90 o aluguel e todos em 4K é isso aí e eu acho que no na HBO tem as duas versões sim pra quem tiver com tempo aí show de bola cara eu espero eu acho que eu vou ter que eu vou ouvir o FGCast das duas torres pra lembrar da história e depois eu vou assistir o Retando Rei eu acho que vai ser uma experiência fantástica porque isso aí realmente é um filme eu não vi porque eu não quis eu não vi sei lá cara eu já não fiz não fiz vamos lá a versão estendida tem 4 horas e 23 minutos nada que a gente já não tenha passado antes isso e a versão normal de cinema tem 3 horas e 21 não é normal isso não é normal normal não é é pra outra é pra outra basicamente não é duas horas uma hora mais de filme ah mas depois que entrou 18 centímetros vai mais mais 4 muito bem meus amigos vamos assistir o Retorno do Rei assistam a versão que vocês quiserem na próxima terça-feira 9 e meia da noite estaremos aqui pra começar a falar desse filme e provavelmente continuaremos falando na quarta certo é isso aí e é só avisando o pessoal no chat já fizemos de fome animal gente tem FGCast de fome animal corre atrás que tem todos os FGCast estão no Youtube com exceção do 18 que é lá que tomamos um strike por isso e do só não acho que só o 18 que saiu pra valer os outros vocês conseguem beleza e como eu disse o Adriano Pereira tá perguntando pô mas qual foi videoanálise eu falei pode ser videoanálise ou pode ser FGCast ou um ou outro ou os dois tá e quem e o que ele já fez ele queria saber se teve algum filme do Peter Jackson que foi videoanálise não a gente fez o Cinco Anel e o Fome Animal né todos foram FGCast então é isso gente não foram péssimas não se você tá ouvindo no MP3 vai no Youtube deixa um like no vídeo compartilha deixa um comentário falando Tim Mal o Mal tava certo me assiste vê minhas caras de boca xingando o Maurício vale a pena o importante é vem pro Youtube deixa o seu like não gostou deixa o seu deslike deixa o seu comentário interage com o Youtube que isso faz bem pro nosso canal se você só ouve a gente no Spotify certamente a gente vai bater 200 na próxima edição e aí eu vou parar de contar isso aí não vou ficar mais muito e estamos chegando daqui a pouco a 200 mil inscritos estamos com 192 mil quem sabe ainda esse ano então beleza gente obrigado a todo mundo que tá aqui eu vou derrubar nós valeu galera